Um, dois, três, podcast Três Irmãos na Área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró, do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade, filho, vai dar tudo certo, tranquilo. Borracha. Fala aí, meus irmãos, fala aí, meu irmão. E aí? Cara, se a gente começou com tudo que podia dar errado, a gente chegou num momento onde eu acho que as coisas todas se acertam, a gente vai entender que tudo pode dar certo. É, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, vai ser uma noite muito especial, tanto pra nós, como pra quem está nos ouvindo aí. Com certeza. É um papo que a gente gosta bastante, né? A gente entende muito pouco, mas a gente tem muito interesse pelo assunto. Mas, cara, é legal também falar disso, do que o podcast trouxe pra gente, né? Como que a espiritualidade tem vindo até nós, como que a gente tá falando bastante disso. É um assunto que interessa, é um assunto que deixa a gente bem. Se a gente evoluir em alguns sentidos, né? Eu acho que um que a gente... Eu percebi muito em mim e percebi mais ainda em você. Eu evoluí 1%, 2% não evoluiu. Mas eu percebi essa evolução em mim, mas percebi mais ainda em você. Eu percebi também mais em você. Eu acho que você conseguiu evoluir mais do que eu nessa parte. Mas vamos falar com o nosso convidado hoje, que ele é muito mais evoluído que nós dois, né? A gente não tá aqui pra falar da gente, a gente tá aqui pra falar com o professor Wagner. Obrigado, meu professor, por ter vindo aqui. É uma honra receber o senhor aqui. Legal, boa noite aí pra vocês, pessoal que tá assistindo a gente, né? Inclusive, pessoal, a gente tava batendo um papo aqui, eu cheguei bem cedo. A gente tava com altos papos aqui há uma hora conversando sobre espiritualidade, né? E espiritualidade é estado de consciência, não é um lugar onde você vai ou uma doutrina. É o que você pensa, o que você sente, o que você é, o teu caráter, né? Porque muita gente confunde espiritualidade com religiosidade, que é uma outra coisa. Alguém pode estar dentro de uma religião e não ter espiritualidade nenhuma. Está ali só por uma questão cultural ou familiar. E, de repente, uma outra pessoa que não tá ligada à religião nenhuma é altamente espiritualizada pelo caráter dela. Então, espiritualidade é uma coisa, vamos ser bem claros, muito difícil te encontrar dentro da pessoa, porque exige crescimento, melhoria. O pessoal, quando eu cheguei aqui, ele falou assim pra mim, espiritualidade não é algo que a pessoa tá pronta? Eu falei, cara, só Deus tá pronto. Mesmo quem estuda qualquer tema espiritual, tem constante evolução, ninguém sabe tudo. Então, a gente tinha que botar uma... Sabe aquelas plaquinhas de obra, assim, em obra, homem trabalhando? A gente tinha que botar uma plaquinha na cabeça da gente, assim, em obra, homem trabalhando, em construção. Porque todos nós, diante do infinito, a gente não sabe um monte de coisa. Espiritualidade, inclusive, é você perceber que você não sabe tudo. Porque se alguém achar que sabe tudo, ela não tem espiritualidade alguma, porque não tem o mais elementar discernimento. Pô, você tem zilhões de estrelas, o nosso planeta é desse tamaninho, como é que eu vou achar que eu sei tudo dentro da imensidão? Então, à medida que a gente vai crescendo, você começa a ter uma noção que é o seguinte, quando você sabe pouco, você acha que o pouco que você vê é tudo. Quando você sabe muito, você descobre que o infinito tem um monte de coisa que você não sabe. Então, à medida que você vai espiritualizando, vamos chamar assim, o que você percebe? Que você não sabe quase nada. Só sei que nada sei. Exatamente, é verdadeiro. Então, mas o seu caso, você começou com 15 anos, a ter uma percepção diferente do que a espiritualidade. Sim, eu tenho atualmente 61 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo há 30 anos, e aos 15 anos eu comecei a experimentar um fenômeno durante o sono, de acordar e não conseguir me mexer, tentar abrir os olhos e não conseguir, tentava gritar para chamar meu pai e não saía som nenhum, a tal da paralisia do sono, que a medicina chama. E eu, então, tinha a sensação de estar flutuando sobre o meu corpo humano, como se eu, a minha mente, se soltasse temporariamente para fora do corpo, experienciando algo fora da matéria. Esse fenômeno ganhou muitos nomes ao longo da história, viagem astral, projeção astral, experiência fora do corpo, porque muitas áreas antigas do Oriente, principalmente, estudavam a temática espiritual dentro dos templos. Você pode olhar historicamente o mestre com o iogue isolado num templo, no Antigo Egito isolado dentro de um templo, o estudo espiritual não era uma coisa em aberto. Com o tempo, esses estudos começaram lentamente a fluir em aberto. Hoje você tem, num clique da internet, por exemplo, vão abrir blogs, sites, canais do YouTube, sobre vários temas que milhares de anos atrás eram secretos. Então, hoje é uma abertura muito grande e muita gente começa a ter acesso a esse tipo de temática. Inclusive, quem está assistindo a gente agora, se vocês perguntarem, pediu o pessoal para botar relatos aqui no chat, enquanto a gente está conversando, quantas pessoas já experimentaram isso? Acorda e não consegue se mexer. Tenta abrir os olhos e não consegue, porque o metabolismo está baixo durante o sono. As ondas cerebrais também. O que acontece? Você despertou antes do cérebro despertar. E aí você dá o comando para mexer, o corpo não responde. Milhares de pessoas têm isso. A pessoa não sabe o que é, fica com medo, o mero dispara a adrenalina, que é a autodefesa, e ela, assim, ó, ai meu Deus, sabe, com a taquicardia da adrenalina. E aí, se ela não sabe o que é aquilo, ela vai começar a criar mitos de que o diabo agarrou ela, ou um espírito do mal agarrou, ou alguma coisa. E, na verdade, era um fenômeno real que ela não conseguia mexer o corpo. Nesta hora, se ela ficar quieta e não tentar se mexer, fazer o oposto, simplesmente ela vai experimentar uma saída do corpo e vai comprovar isso que eu estou falando. Eu descobri tudo isso sozinho, na adolescência, experimentando esses sintomas, e eu comecei a perceber essas saídas do corpo. E aí, é claro, eu tinha 15 anos, era lá a década de 1970, não tinha muita informação em aberto, como hoje. Não tinha muita literatura. E aí, eu procurava nas livrarias, literatura espírita, ocultista, iog, tentando me entender. O que foi muito bom, porque me deu uma mente aberta. Eu não fiquei preso numa abordagem só. Eu estava estudando de tudo, tentando entender o que estava acontecendo. Várias religiões, eu pesquisava de tudo, porque eu descobri uma coisa. Praticamente, todas as áreas de conhecimento espiritual, seja oriental ou ocidental, em algum momento, toca no tema da saída do corpo. Só que cada área, aborda de acordo com seus parâmetros. Você pega um livro espírita, por exemplo, ali tem um capítulo sobre saídas do corpo dentro do enfoque espírita. É natural. Aí, você pega um livro ocultista, e ali tem um capítulo de saída do corpo, o enfoque é esotérico, que é diferente do espírita. E aí, eu fui descobrindo que haviam muitos livros que tocavam nessa temática, só que cada um dizia de uma maneira. Como eu estava lendo de tudo, eu ia juntando as partes que eu ia encontrando e ia testando na minha experiência se aquilo dava certo ou não. Então, eu fui descobrindo uma média de informação que eu lia de tudo e me guiando pela minha própria informação. Bom, resultado. Eu fui me acostumando com essas saídas do corpo durante o sono e comecei a ver um monte de coisas. Eu, bem jovem, e o mais legal é que eu, ao mesmo tempo, jogava futebol, ia ao cinema, namorava, jogava boliche. Ou seja, essas experiências não me tiraram o pé no chão, nem me deixaram estranho. Eu era normal demais. Quando você conversava, quando você era novo, você conversava com a galera sobre isso? Eu não conversava isso com ninguém, porque ninguém entendia. E em casa também, não podia contar. Então, durante um tempo, eu não contava aquilo para ninguém. E o mais curioso, quando eu ia em grupos espirituais do Rio de Janeiro, eu ia em tudo, na Umbanda, no Espiritismo, no grupo esotérico, tentando me entender. Eu estava em busca, eu era um adolescente. Quando eu chegava nos lugares que contava que eu tinha saídas do corpo, a minha surpresa, eu achava que nestes lugares eu seria compreendido que nada, eu não era compreendido nem dentro dos grupos espirituais, porque as pessoas não conheciam muito o tema e falavam assim, isso é perigoso, cara, cuidado, você sai do corpo e não volta. Quer dizer, eu não encontrei subsídio dentro das áreas espirituais sobre as saídas do corpo que eu tinha. Então, eu ia pegando o capítulo daqui e dali, quando eu cheguei a 19 anos, eu tinha começado aos 15, estava há 4 anos já estudando sem pertencer a grupo algum, mas eu ia em tudo e já estava bem acostumado com essas saídas e o que acontecia as sensações. Então, aos 19 anos de idade, eu fui convidado a ir num grupo de parapsicologia do Rio de Janeiro contar minhas experiências para um grupo de pesquisadores de parapsicologia. Antônio, você já estava terminando a faculdade sobre o assunto ali, sem saber, né? Ali naquele grupo eu contei minha experiência e todo mundo ficava assim e ali tinha um espírita. E esse grupo falava, dá para você vir de novo aqui? E aí naquele grupo tinha um espírita que falou assim para mim, eu gostei do que você falou, você não quer ir no meu centro espírita falar disso? Aí do grupo de parapsicologia eu passei a ir no centro espírita contar da minha saída, dava uma repercussão. Naquele grupo espírita tinha um cara que era da Umbanda também, ele falou, você não quer ir na Umbanda? Veja, eu ia no grupo de parapsicologia, no grupo espírito, no grupo de Umbanda, no grupo de Umbanda tinha um cara que era ocultista, ele falava, dá para você ir no grupo? Eu então, com 19 anos, bem jovem no Rio, comecei a dar palestra em tudo quanto era canto, contando sobre estas experiências fora do corpo. Hoje eu estou com 60, eu estou nessa vida, essas décadas todas falando nisso. O que é uma experiência dessa que você vivia jovem fora do corpo? Era assim, eu deitava e dormia, acordava de madrugada totalmente paralisado, que é essa sensação, que é um estado alterado normal, não tem perigo algum. Só que em vez de tentar me mexer, eu ficava quieto, eu aceitava esse estado. Lentamente o meu campo energético, é como que estufava, como se eu tivesse deitado num colchão de ar, que lentamente estivesse estufando, e eu me senti estufando para fora do corpo, parava no ar e olhava o meu corpo estava deitado sem eu estar dentro, como se eu fosse um espírito para fora do meu corpo. E aí eu atravessava a parede, por quê? Você está num corpo sutil e não no corpo material, então ele interpenetra material sólido e a gravidade não interfere. A gravidade mantém o corpo achatado aqui na terra e você não atravessa uma parede. Você está fora do corpo, você atravessa. e aí eu via a rua às três da manhã vazia, né? E sua consciência via o seu corpo igual a gente está se vendo aqui. Exato, só que o corpo adormecido sem eu, porque a consciência era eu e eu estava fora. Na mesma cor. A mesma coisa, apenas visto de um ângulo fora do corpo. Se tivesse alguma coisa nova no seu quarto, por exemplo, sei lá, entrou um cachorro, um gato, eu veria ele. Eu veria ele. E outra, eu fazia testes, cara, eu estava totalmente consciente que muita gente leiga, fala, isso não é um sonho, não, eu estava bem consciente. Eu olhava meu corpo deitado e falava assim, qual dos dois sou eu? Ora, eu sou o que estou pensando, aquilo ali parece comigo, mas parece um corpo dormindo. Eu sou esse aqui. E eu falava assim, vou mexer a mão, a mão que mexia a minha. Eu mexia essa aqui, a mão do corpo não mexia. claramente, eu via que eu era como um espírito para fora e eu estou usando o termo espírito sem religiosidade, no sentido geral. Aqui fora, totalmente consciente. Eu levei dois anos, dos 15 anos aos 17, experimentando essa experiência, mas sem ver nada além do mundo material, desse outro ponto de vista fora. Dois anos. Dois anos, me acostumando. Quando eu tinha 17 e eu já deitava, esperando aquilo acontecer, porque era automático no meu caso. Toda noite? É, quase toda noite. Duas, três vezes por semana naquela época. Aleatório. Eu não sabia como acontecia. Era espontâneo. Como acontece com a maioria das pessoas nessa área, experimentar algo espontâneo e lentamente ela vai entendendo com o tempo. Ela não procurou aquilo, aquilo procurou ela. E eu tinha amigos que falavam assim, aos quais eu contei, falavam assim, por que você foi se meter com isso? Eu falava, cara, eu não me meti com nada, eu deito, acontece. A revelia. E eu tenho que estudar isso para entender. E aí meus amigos vinham conversar comigo na época e não entendiam as coisas que eu estava falando e eram poucos amigos que sabiam disso, até que um dia um desses amigos chegou para mim e falou assim, porque era aquela coisa da época, né? Você que mexe com essas coisas, não tinha abertura que tem hoje. Você que mexe com esses negócios ocultos, né? Era assim na época. Era um bom bruxaria. Me diz uma coisa, Wagner, essa noite eu acordei e não consegui me mexer. Você que mexe com essas coisas, sabe explicar isso? Eu falava, é isso que eu estou falando para você que eu tenho desde os 15 e que eu experimento a saída do corpo. O que você faz? Não se mexe. Fica quieto. Você vai ter uma saída. Aí a pessoa falava, eu não tenho coragem, eu tenho medo de ir e não voltar. e eu falava, cara, não era você que tentava me sacanear dizendo que eu estava estranho? Agora você está estranho? A pessoa, eu tinha isso desde pequeno, mas nunca quis falar com ninguém com medo. Aí lentamente... Pô, não era tão incomum isso aí. Entre os meus amigos, descobri que alguns deles também tinham a paralisia e algumas experiências, mas como eles não entendiam o que era, não falava para ninguém. Na hora que eu falava, um monte de gente que estava perto falava, eu já tive isso. Então foi assim que eu comecei. Contando o que eu sentia, as pessoas em torno identificavam que elas também tinham sentido. Então era algo que é assim. Por exemplo, eu conto algo. Vocês dois estão ouvindo. Você antes nunca tinha ouvido falar naquilo. À medida que eu vou contando, eu senti isso, senti aquilo, se você já sentiu igual, você sabe que eu estou falando a verdade, que você já sentiu igual. Então o que acontece? Você está lendo um livro sobre saídas do corpo e hoje tem muitos. Você fala, isso que esse autor está dizendo, eu já vivi. Isto que ele falou aqui, eu já vivi. Isso que esse cara está falando no podcast, eu também já vivi. Então você sabe que aquilo é verdade. Alguém que não sentiu aquilo vai duvidar, o que é natural. Mas alguém que sentiu vai sentir ressonância. E aí é que está a importância do que eu faço. Não somente eu, mas tem outras pessoas boas também, projetando informação legal sobre o tema. Quando você joga um tema desse em aberto, quantas pessoas estão assistindo a gente agora e que já tiveram isso? Pode colocar aí no chat para vocês. E elas não tinham ouvido falar naquilo antes, porque as pessoas experimentam isso e não falam com medo de ser má entendida. Por exemplo, vive uma angústia. Você acorda no escurinho do quarto e sente algo. Por exemplo, de manhã, você não vai chegar e contar para a família ou no trabalho que você teve aquilo, porque nem você entende o que é que rolou. Fora o medo de ser má entendido pela família, pelos amigos. Doido, internado. Exato. Dependendo de quem você comentar sobre o que você sentiu, você receberá respostas variadas. Deixa eu dar um exemplo. Você chega e conta para um amigo materialista, cético, que você teve uma experiência de madrugada. Ele nem quer escutar e fala assim, você está pirando. A resposta é padrão. Estava sonhando. Aí você conta para um amigo seu que é espírita, a mesma coisa, ele fala, eu acho que é mediunidade. Aí você conta para o seu amigo da Umbanda, ele vai falar, acho que o preto velho está querendo encostar. Você conta para um amigo que é parapsicólogo, ele vai te falar, acho que você é paranormal. Conta para um yoga, ele fala, seus chakras estão abrindo com a energia da Kundalini. Conversa com um fanático religioso, ele vai dizer que é o diabo que está te pegando. Conversa com um psiquiatra, ele te dá um lexotan. A mesma coisa. E outra, todo mundo deu palpite e ninguém explicou o que você estava sentindo. Pode observar. E outra, um com um livro pesado, o outro com o outro, todo mundo querendo te doutrinar, ninguém explicou o que estava acontecendo. Eu descobri sozinho que durante o sono, o metabolismo, o cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais relaxam. Você pode despertar num estado alterado e sentir coisas fora da vigília. E se você explorar isso e começar a desenvolver, abre para você um outro horizonte. E como eu estava falando, entre os 15 e os 17, eu só vi as coisas daqui. Dos 17 em diante, eu comecei a ver pessoas que tinham vivido aqui, morrido, e eu comecei a vê-las do lado de lá. Espíritos. Demorou dois anos. Porque eu ainda estava me adaptando. Nesses dois anos, de 15 a 17, eu estava experimentando e me acostumando com o mais próximo, que é o plano físico. Deixa eu contar melhor. Aos 17 anos, eu dormia numa cama beliche, meu irmão do meio em cima e minha avó do outro lado do quarto. Eu acordei paralisado, me soltei pelo lado esquerdo, a sensação literal, escorreguei pelo lado esquerdo e flutuei na altura onde o meu irmão estava deitado em cima e eu vi ele dormindo. Flutuei, atravessei a porta do quarto, cheguei na cozinha no ar e entrei na sala. Cara, quando eu entrei na sala, tinham oito espíritos me esperando e eu nunca tinha visto nenhum. Quando eu te falo espíritos, não é bolinha de gás, não é fantasminha do além. Oito pessoas, homens, vestidos de branco, com um detalhe, eu enxergava através deles. Não era compacto como a gente. Eu vi, eles eram translúcidos. Oito caras de branco, uma energia assim maravilhosa e que eu cheguei perto e eu me sentia bem. Não havia medo, porque não era bolinha de gás ou fantasma, eram pessoas. E eu olhando assim, dois deles se destacaram, um rapaz negro de uns 30 anos e um outro de 55, mais ou menos, de bigodinho, cabelo preto. E esse bigodinho estendeu a mão. Estende a mão para mim, igual a gente faz assim para se cumprimentar. E eu automaticamente fiz assim, porque como eu estava fora do corpo, eu estava no mesmo nível que eles, espiritual. E ele então, telepaticamente, falou comigo assim, igual a gente que está conversando aqui. Nós estamos observando suas experiências fora do corpo desde a primeira vez, mas você nunca nos viu porque você estava com a sensibilidade aqui no plano físico. Já estava na hora de nos conhecermos. Assim mesmo, cara, e eu surpreso. Você já estava preparado. Mentalmente, ele falou assim, a gente sabe que você não tem com quem conversar e você tem muitas dúvidas, você está iniciando. Nós vamos orientar você com coisas que não tem nos livros que você está lendo. Nós vamos orientar você, pode ficar tranquilo, você não tem ninguém para conversar na matéria, quando você sair, você tem a gente, nós vamos aparecer outras vezes, mas você vai fazer duas coisas para nós. E eu perguntei mentalmente o quê? E ele falou, a primeira delas é que as coisas que nós vamos ensinar para você, quando você voltar para a matéria, escreve e anota e depois comece a falar para o mundo sobre essas coisas que a gente está te ensinando. Para quê? Tem milhões de outros jovens iguais a você sem informação, confusos, e na hora que você começar a falar, vai ajudá-los a compreender que isso é natural. Se você for fazer isso e prometer para a gente, nós te damos informação que os livros não têm. Você aceita? Falei, estamos juntos, mano. Não tinha o nome mano no rima, estou usando agora. E ele falou, e tem a segunda coisa que você vai aprender agora. Ele me pediu, levanta as mãos para cima, as mãos espirituais, e pensa num poder maior, permeando as estrelas de luz branca. E imagine esse poder descendo em você. Cara, eu comecei a pensar nisso, desceu uma coluna de luz branca em cima de mim, e ele falou, estende as mãos para frente. Eu estendi. Falei, agora pensa que essa luz branca que entra em você sai pelas tuas mãos. E aí eu via clarões saindo das minhas mãos. Eu aprendi a dar passe do lado de lá. Você sentia uma luz e você sentia o quê? Porque não era só a luz. Sentia uma luz poderosa, como se fosse um calor em forma de luz, saindo. E aí ele falou para mim, esta habilidade, se você desenvolvê-la, você vai poder passar energia para quem não está legal. Quer dizer, uma capta ela das estrelas e passa pelas mãos. E aí ele fez o seguinte, ele passou por trás de mim, me pegou aqui por trás e me puxou. Quando ele me puxou, eu me senti atravessando milhares de prédios, em fração de segundo, até sair numa comunidade da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, um campo de futebol, um valão de esgoto aberto do lado do campo. Dentro do valão tinha um cadáver de um rapaz mulato, crivado de balas, assassinado, virado de bruxos. Dentro da vala, tinha acontecido aquela noite. E aí esse espírito pediu para mim, passa por cima dele e estende, faz o que eu te ensinei com as mãos. Passei por cima dele, fiz aquilo que ele ensinou, pensei numa luz maior e fez isso. Saíam clarões das minhas mãos, entraram no corpo do cara, de repente o cara se desprendeu, uma cópia exata, o espírito tinha ficado preso na matéria, tinha se soltado aqui, ficou em pé confuso, desceu uma luz e arrebatou ele e ele sumiu. Aí eu perguntei àquele mentor, para onde que ele foi? E ele falou para mim, ele mudou de plano, está indo para um outro plano onde tem uma equipe esperando ele. E eu falei para ele, por que você mesmo não passou energia? Ele falou para mim, eu venho de um plano sutil, ele ainda está apegado no plano denso, a energia dele é muito densa e a minha é muito fina, a minha energia atravessaria ele. Mas você está fora do corpo, você está ligado ao teu corpo e a tua energia é mais próxima à energia de alguém do plano físico. Quando você passa energia, está na frequência dele, ele passa para o lado de lá onde tem uma equipe esperando. Volta para o seu corpo agora que você vai lembrar. E me deu um passe assim e eu, vupte, encaixei na matéria. E antes ele ainda falou assim para mim, você vai fazer isso o resto da sua vida. Pô, isso é legal para caralho. Aplicar energia em pessoas que não estão bem, nós vamos levar você, você vai passar essa luz, vai soltá-los, vai voltar para o corpo contente porque você ajudou uma pessoa a entrar na luz. São as duas coisas que você prometeu. Falar em público sobre isso para ajudar outros e aplicar energia para soltar seus irmãos que estiverem apegados. Eu tinha 17 anos. Quer dizer, neste momento, a experiência que eu tinha há dois anos, ela mudou o nível porque agora eu estava tendo orientadores e antes não tinha. e eles começaram a me ensinar algo que eu testava aqui embaixo e dava certo. E não era me dar o número da lota ou dizer o que fazer, não. Testar algo dentro da saída do corpo porque a função de um mentor não é dizer o que você deve fazer no teu particular. É orientar você como um professor orienta um aluno, um irmão mais velho orienta o irmão mais novo dentro da jornada dele, não dizendo o que fazer. Aí eu me acostumei com isso, cara. A minha principal especialidade é passar energia para alguém que não está legal e ajudá-la a passar para outro plano, cara. Você encontrou outras pessoas que vão pensar que morreram e não encontraram o caminho e você teve que desprendê-las? É isso que eu estou falando. Várias delas. São milhares ao longo dos anos. Mas como você encontra isso? Você sente onde elas estão para você? Não, os mentores me levam. Por exemplo, eu tenho a paralisia, me sinto fora do corpo, um deles aparece e me leva até um lugar onde tem alguém precisando para eu fazer isso aqui. São os mesmos mentores até hoje? Não, foram, com o tempo, essas equipes foram mudando e aumentando, né? Foram aparecendo vários outros, cada um com uma finalidade. Tem uma equipe... A primeira equipe existe até hoje. Ela está até hoje. Existe até hoje, só que ela foi renovando. Agregando mais pessoas. É, porque os caras também têm o que fazer do lado de lá, né? E aí... Mas foram aparecendo outros. E outros que foram aparecendo não trabalhavam no sentido de soltar alguém. Eles passavam mensagens para eu escrever quando voltasse para publicar livros. quer dizer, um mentor tipo um médico, o outro tipo um professor. Então, você começa a ter contato com pessoas de alto nível de alto plano, o resultado... Você cresce, cara. Estar em boa companhia faz você crescer. Então, eu vendo ali, soltando esse pessoal, a noção para mim de morte mudou. Porque eu estava vendo que ninguém era o corpo, tanto que o espírito estava ali, me desinteressou completamente. Cadáver, velório e cemitério, que eu estava vendo direto, um mundo espiritual. E eu fui me acostumando tão jovem com isso, por isso que eu falo de forma natural, com conteúdo, porque isso é vivência. E, ao mesmo tempo, eu lia de tudo para poder entender o que estava rolando. Com o passar dos anos, foram desdobrando outras capacidades. Eu descobri que eu poderia, mesmo dentro do corpo, estender as mãos e passar energia, como um reikiano faz hoje, um curador prânico, ou um passista da Umbanda, ou da área espírita, ou o cara do jorei, da messiânica. Sem estar fora do corpo. Agora se consegue... Como existem curadores em várias áreas que podem passar energia. Como um passe, por exemplo. Exato, como um passe. A palavra passe, ela é genérica, no sentido passar alguma coisa, no caso, energia. E tem muitas formas de passagem de energia. O reik, a cura prânica, o passe, a moda espírita ou da Umbanda. São formas diferentes. Tem a forma yogi, que considera pontos de energia no corpo, os chamados chakras, em vez do yogi fazer assim, ele pulsa a luz pela testa na tua, direto, sem usar as mãos. Que seria uma passagem pela mente. Que é um método yogi um pouco mais complexo, porque teria que aprofundar mais. Como a gente está num corpo humanoide, na hora de passar energia, o que a gente faz? Você, para poder dirigir, você usa as mãos, para poder comer e se expressar. Na hora de você passar uma energia, ao invés de você passar, que você vai fazer isso aqui. O que é absolutamente natural. Engraçado. Você teve num plano espiritual para essa equipe te ensinar a passar essa luz, né? Foi. Mas já há muito tempo tem passe aqui, por exemplo. Na minha cidade eu ia, no centro que eles me davam um passe lá. Só que tem um detalhe, você é um cara encarnado recebendo um passe de outra pessoa encarnada. Sim. Tá. Na saída do corpo, você está dando um passe numa pessoa desencarnada. É outra história. Total. Total. E essa pessoa que dá o passe aqui vai morrer de medo de se ver o espírito lá. É. Eu fui o contrário. Não foi daqui pra lá. Foi de lá pra lá. Sim. Aquilo que eu fazia lá eu passei a fazer aqui. E o que eu ensino hoje? Quem já faz aqui passa a fazer lá. Mas será que essa pessoa que faz aqui ela aprendeu de lá? Não, não. Ela aprendeu o seguinte. Desde Priscas Eras, no Oriente principalmente, uma das coisas que os mestres ensinavam para os discípulos era vibrar pensamentos positivos. Não é isso? que é um ensinamento básico. Pensar o bem, ajudar o próximo se puder. São os ensinamentos dos grandes mestres da humanidade. Então, o que que acontecia? Um guru ensinava para o discípulo de que ele tinha pontos energéticos na aura e que ele poderia pulsar energeticamente esses pontos na direção de alguém que está doente. Então, desde a antiguidade já se falava na passagem da energia. Mas não havia um método, nenhum nome. Era uma coisa genérica. Quando chega no século XVIII, na Áustria, tinha um pesquisador chamado Franz Anton Mesmer. Era o nome dele. E ele elaborou a seguinte teoria. Na época, a energia era chamada de magnetismo, né? Naquela época. Ele elaborou a teoria que você poderia captar com as mãos magnetismo e transferir para um doente. E ele, então, chamou isso de passe, que é o fato de você passar uma energia. Como o sobrenome dele era Mesmer, ele chamou aquilo de passe mesmérico, que deriva de Mesmer, e depois chamado passe magnético. Então, ele criou a expressão passe para significar uma passagem de energia para a cura. 100 anos depois, no século XIX, com o surgimento do Espiritismo, com Allan Kardec, a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, a palavra passe já estava em voga há um século antes. O Allan Kardec, então, passou a falar também desse passe, mas com uma diferença para o Mesmer. Como o Allan Kardec era espírita, para ele tinha um espírito ajudando ele a passar o passe. E o Mesmer era só o ser humano passando. Então, ele pegou o termo passe magnético ou mesmérico e chamou de passe espírita ou mediúnico, significando que o dele tinha um mentor espiritual passando. Então, neste momento, você passou a falar passe anímico e passe mediúnico. Quer dizer, um ser humano pode passar, mas um espírita através de um médium também pode passar. O espiritismo chega ao Brasil, se torna muito popular e a palavra passe ficou agregada dentro da área espírita. Em 1908, surge a Umbanda e a palavra passe também ficou dentro da Umbanda. Então, hoje, se eu chegar ali na rua, o primeiro transeunte que passar, eu falo assim, eu vou dar um passe ou vou tomar um passe, a pessoa pergunta assim, que centro que você vai? Ela associou. mas a palavra passe é anterior ao espiritismo e a Umbanda. Então, daquela época para cá, surgiram grupos de estudo de passe no grupo espírita, no grupo de Umbanda e modernamente, o reiki, a cura prânica, que são maneiras de ensinar a passar energia. A diferença, para mim, é que eu aprendi isso fora do corpo. Então, eu passo e os chakras são diferentes? Chakras é o seguinte, o corpo humano é energia condensada, isso é a própria ciência que fala para nós, matéria é energia condensada. Então, nesse sentido, outrora, quando alguém falava energia, só se pensava em algo espiritual. O que a gente sabe hoje? Até o corpo é energia, né? Essa caneca é um campo energético condensado. Então, nesse sentido, se aqui é matéria e matéria é energia condensada, até a matéria é energia, mas uma energia grossa, condensada. Então, no campo energético da gente, existe uma aura, um transbordo energético da energia do corpo, que vocês já ouviram falar, um campo energético. Nesse campo energético estão pontos energéticos por onde a energia entra e sai. Os antigos hindus chamaram de chakras, que são pontinhos de energia, de trocar a energia com o ar. Cabeça, testa, garganta, peito, barriga, ventre e base da coluna. Os principais, aonde a energia entra e sai. Então, se eu me concentro aqui, a minha energia, ela vai sair por aqui. Se eu me concentro aqui, ela vai sair por aqui. Se eu trouxer pra cá, ela vai sair pra cá. Então, você tem maneira de passar a energia pelas mãos ou pelos? Pelos chakras. Pelos chakras. Então, é possível a distância por exemplo, vocês estão lá em Araguari, né? Sim. Lá perto de Uberlândia. Então, vocês falam assim, pô, vamos mandar uma energia pro Wagner? E aí você concentra em mim, na minha imagem mental e começa a encher ela de luz. Eu vou estar aqui, eu falo, pô, estão mandando uma energia pra mim. Não tem distância, né? Porque é uma coisa sutil da mente. Então, é possível o passe. E você consegue ver quando estão mandando pra você essa energia? Na verdade, você sente mais. Por exemplo, você estou aqui, eu falo, opa, está chegando uma energia. Você não está vendo, você sente calor, você sente um arrepio, você sente uma energia chegando. Com o tempo e a prática, você fica sensível. E outra coisa, 90% dos métodos de passagem de energia no mundo são através das... Porque a gente usa as mãos pra tudo, mas tem os métodos direto pelos chakras. Por exemplo, eu me concentro aqui, que é o chakra cardiorrespiratório, né? Vamos dizer, a nossa área afetiva, daí você fala, te amo do fundo do coração. Você não fala, te amo do fundo do cérebro. Você sente aqui. Aí eu penso em vocês e imagino uma esfera de luz peitoral e imagino um grande amor, uma cor rosa brilhante, um sol de amor rosa. E eu penso em vocês. E aí esse sol e radium rosa vai até onde vocês estão e de repente um de vocês fala assim, eu estava meio estranho ainda agora, estou me sentindo tão bem, do nada. É uma passagem daqui pelo chakra, não usei as mãos. Foi direto pelo chakra, ela vai entrar no peito de vocês dois e vai trazer uma sensação de algo bom. Mesmo num momento ruim, essa energia vai te fazer ver algo positivo e vai levantar teu astral. A oração é uma energia? Não, a oração não é uma energia, mas a oração mobiliza energia. A oração, ela nasce na mente ou no coração. Vou explicar a diferença. Na mente, a crença da gente, no coração é a certeza, é algo que você fala assim, do fundo do meu coração, não é do fundo da minha mente. Chegaram para Jesus e perguntaram assim, mestre, como é que o senhor ora? Qual foi a resposta de Jesus que está nos evangelhos? Jesus disse, se eu me recolho num canto quietinho, entro no meu coração e em espírito verdade falo com o meu pai que está no céu com o meu coração, quer dizer, direto, sem intermediário, com o coração. E aí ele deu o exemplo e criou a prece do Pai Nosso, significando que era algo feito aqui que ligava ao infinito. Ele deu aquilo como exemplo. Os cristãos pegaram isso e transformaram numa prece muito linda, só que a maioria das pessoas faz aqui e não. Essa que é a diferença. Jesus falou em espírito e verdade, não é com a tua mente e o teu cérebro, é com todo o teu ser. Então na hora que alguém faz uma prece de coração, o chakra cardíaco dela faz isso e aí a energia flui. Quer dizer, a prece inspira a pessoa a pensar o melhor, pensando melhor, a energia dela se expande. Mas se eu trouxer aqui só na cabeça como técnica, não vai funcionar tão bem, porque é técnica só, não é alma, não é amor. Você pega teu filho no colo, tá? E aí você pega esse sentimento que você tem é de coração, não é com a tua mente. Você entende que é teu filho, mas o amor tá. Então se eu te falar assim, passa uma luz pro teu filho, você não vai passar aqui, você vai passar aqui. O passe é a mesma coisa. Pode ser com as mãos, pode ser com um dos chakras. Agora o principal chakra pra isso é esse aqui, porque minhas mãos estão nos meus braços. Meus braços estão encaixados do tronco, que é a ação do... Mesmo que eu passe aqui, tá saindo daqui, cara. Sim. Porque é o amor que eu quero passar. Exato. Então toda e qualquer forma de energia precisa ser aqui. Você pode ter técnica, mas você tem que ter amor, porque só técnica fica uma coisa fria. Quando você coloca amor, você dá calor vital, humanidade naquilo, e isso ajuda mais do que a técnica. Então passar energia foi uma das coisas que eu aprendi e que eu ensino hoje nos cursos. Mas por que eu te falei da oração? Porque eu tenho um amigo e ele até, eu não sei se tem a ver, mas ele é muito ligado na parte espírita e eu vejo que essa parte, por exemplo, de energia, de falar sobre isso, os espíritos falam mais pelo menos que as religiões comuns que eu conheço, que é tipo o catolicismo ou o evangélico. E ele já me falou várias vezes que sempre que eu tenho alguma situação que eu acho que está muito difícil, eu ligo para ele e falo assim, cara, faz uma oração para essa pessoa e ele tem um grupo que eles se reúnem e eu falei assim, cara, você consegue mandar para outras pessoas? Eu falo, cara, eu mando para longe e eu falei assim, como é que você sabe que eu estou mandando? Ele falou assim, cara, quando eu mando, por exemplo, a minha mão, ela esquenta. Esquenta. A minha mão, ela esquenta. Isso foi um relato dele que é muito dentro do que você está falando. Ele falou assim, cara, a minha mão, ela esquenta, eu sinto a energia. Isso, aqui no Brasil, principalmente, nas Américas em geral, mas principalmente no Brasil, quais são as áreas que mais falam dessa passagem de energia? O espírita, o umbandista ou o espiritualista de alguma outra área? Na Igreja Católica, você tem a imposição de mãos, cara, que também é uma passagem de energia. Né? Vamos prestar ao Pai Nosso Exato. Ou uma prece, exato, faz assim com as mãos. Então, culturas orientais antigas também tinham as preces deles envolvidas com os parâmetros que eles respeitavam. Então, a prece, no sentido geral, não importa de qual religião ela é, o que importa é o amor que você coloca naquilo. Por exemplo, o seu amigo espírita vai estar pensando, por exemplo, em Jesus ou num guia espiritual. Se você tem um amigo da Umbanda que faz uma prece, ele vai pensar em Iemanjá ou Oxum, que é o valor que ele respeita. Você pega um hindu, vai pensar em Krishna. Para a gente que está de fora, não importa se a pessoa fez a prece para Jesus, para Krishna ou Iemanjá, o que importa é qual é o valor que ela deu nisso na hora de fazer a prece. É esse valor que vai pela energia. Você é adepto de alguma religião? Não, porque como desde cedo eu experimentei saídas do corpo e lia de tudo, eu não fixei minha mente em nada por um detalhe muito simples. dentro das religiões não tinha a saída do corpo que eu tinha. Nenhuma delas contemplava o aprofundamento daquilo. Então, não tinha como amarrar minha mente em algo porque não havia algo que explicasse. Tinha um capítulo ou outro, mas não tinha nada. Então, a minha mente sempre teve flutuando em cima dos conhecimentos gerais, juntando disso numa forma de equilíbrio, que eu chamo de espiritualismo universalista. porque ele soma Buda, Jesus, Krishna e eu não vou ficar competindo para ver quem é melhor, qual é a melhor linha. Nem precisa. Porque isso é uma besteira só da guerra. Para mim, não importa se você é cristão, budista ou muçulmano. Me importa o teu caráter. E se aquela linha que você segue melhora você enquanto ser humano. Se está te melhorando, está bom, fica ali e não compete com os outros. E deixa que cada um encontre o seu próprio caminho e que se esse caminho seja bom, vai levar a pessoa a melhorar. Você falou de Jesus. O que importa é o meio. O que importa é a finalidade. O fim é o que importa. É o que importa, cara. Não importa se você dá um dízimo, não importa se você faz... Se você der um dízimo, se você der um passe, se você der um beijo ou um conselho. Você está fazendo algo legal? É isso que é o que importa. Você falou de Jesus, de Buda. E eles realmente estiveram aqui. Essas pessoas passaram aqui. Passaram aqui. E elas eram, então, pessoas mais evoluídas. Sim, com certeza. Eles eram líderes realmente, vamos pensar, líderes espirituais que vieram que realmente deixar uma mensagem ensinar a gente a tentar ser melhor. Eu estava brincando com ele antes. Por exemplo, o aluno na sala de aula depende de uma média para passar de ano, que é a média das notas. Sim. Ele está submetido ao currículo daquela série e tem que dar conta disso no final do ano letivo numa média. Se ele não tiver aquela média, ele não tem como avançar muito. Pois bem, um de vocês já passou por essa série anos atrás e agora você é contratado pela escola para ser monitor daquela sala. Você, como monitor, está dentro da sala e ajuda os outros alunos e você não depende da nota. Já passou por aquela série. Nesse sentido, você desceu na sala de aula para ajudar. Não foi? Grandes mestres são monitores, cara. Deus é o dono do colégio. E se eu imaginar que o universo é uma escola, planeta é sala de aula, corpo é uniforme. E nós estamos numa série. De vez em quando, o dono da escola fala assim, desce lá e ajuda eles. Desce um monitor, um mestre. E é claro que se eu pegar alguém fanático numa religião, ele vai achar que só o mestre que ele gosta que está certo. Mas veja, nós temos culturas variadas na Terra. Por que vai ter só uma abordagem? Você tem o cristão, o muçulmano, o hindu, o chinês, são diferentes. Não dá para a gente achar que só uma linha está certa. Agora, o pior de tudo, se eu falar de Deus e eu não estou falando de um cara barbudo, estou falando de algo que não dá nem para a gente compactar de tão infinito que é. Se eu pegar e falar de Deus num sentido macro, universal, como é que eu posso prender o Criador e Senhor de todos os espaços dentro do espaço de uma religião só? Isso não tem a menor lógica. Como é que eu vou prender o Senhor do infinito dentro da minha mente, dentro de um fanatismo? Não tem. Então, quando a gente entende isso e amplia a mente, desaparecem as diferenças. Mesmo que o outro esteja numa outra religião ou numa outra linha, se o outro está melhorando e você está melhorando, não importa a linha, sim, que ambos estão indo para a luz, que é o que interessa. dessas pessoas que passaram aqui, Jesus teve, então, Buda também, uma pessoa muito evoluída. Krishna também. Tem relatos históricos. Sim. Todas as ações que eles fizeram aqui realmente foram reais. Foram reais. Os milagres de Jesus existiam. Agora, com um detalhe, como é que a gente sabe da história de Jesus? Pelos quatro evangelhos e as narrativas dos evangelistas. Então, cada um deles contava os feitos de Jesus dentro de uma narrativa posterior aos fatos. eles viveram com Jesus e nos anos seguintes foram escrevendo o que eles testemunharam. Então, é claro que na hora de você relatar um evento, você pode exagerar um pouquinho para poder melhorar o entendimento ou o feito. Tem um romancismo ali. Exato. É só a visão da pessoa. Isso, uma parábola aqui ou ali para tentar se fazer entender. Então, o que Jesus fazia, eu estava comentando com ele antes, era um absoluto controle de energia. Por exemplo, o que a Bíblia narra nos quatro evangelhos? Toda hora, Jesus impunha a mão para curar. O que você acha que saia da mão dele? Energia. Numa escala muito maior do que a nossa, mas um tipo de energia altamente eficaz e avançada. O que a gente passa aqui é humano. O que Jesus passava era além daquilo. Então, para a gente, nesse nível aqui, a gente considera aquilo ali um milagre. Mas, na verdade... Que era, né? Para a gente. Para a gente é, mas para ele era algo normal. Para a gente parece algo super especial. Então, aí, se você trabalha passando energia para alguém, você vai pegar Jesus como uma inspiração para você. Porque Jesus também fazia aquilo numa escala um trilhão de vezes a mais. Você vai falar, ele passava, eu não tenho esse um trilhão, eu só tenho um mil. Mas, quando eu penso nele, eu dou mais mil em mim. E daí, me faz ser melhor. A mesma coisa o budista com o Buda, o Hindu com o Krishna. Sim. É legal quando a gente pensa assim, porque evita a competição, não fica dizendo que só o teu mestre é que salva, porque você está vendo coisas diferentes, está vendo que é o caráter que importa. E outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos é assim, mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada, cara. Porque o importante é a ação, é a atitude. Imagina, eu estudo a parte espiritual, sou arrogante, metido a besta e não ajudo ninguém. O outro não estuda nada disso. é uma pessoa humana, simples e ajuda os outros. Ele é bem melhor do que eu, mesmo sem saber da parte espiritual. Então eu tenho falado isso há muitos anos. Não é o fato de você estudar algo espiritual que te torna melhor. O que te torna melhor é o teu caráter. Só que estudando algo espiritual amplia o horizonte e isso melhora o teu caráter se você quiser avançar. Mas é isso que eu ia te perguntar. O fato de você ter esse entendimento espiritual e enxergar as coisas como elas realmente deveriam para que seja armado, harmônico, para que a gente evolua realmente, isso te faz melhor. Sim, só que tem um detalhe. O ser humano é uma encrenca, incluindo nós todos. Qualquer um que está aqui é cheio de coisinha. Nós todos. Existem, e a maioria, infelizmente, existem estudantes espirituais que estudam aquilo, mas o horizonte não abre, cara. Só ampliou o ego do conhecimento. a história está repleta de exemplos de gente que tinha conhecimento e não tinha amor para equilibrar o conhecimento. E você sabe, poder absoluto corrompe absolutamente. Poder sem sabedoria dá problema. Espiritualidade não é poder, é sabedoria. Se você desenvolver espiritualmente pela sabedoria, você vai melhorar muito. Mas se você desenvolver só o teu ego do conhecimento, você pode usar sem sabedoria e se achar melhor que o outro e até fazer mal com o conhecimento. A história está repleta de exemplos, de discípulos que foram para o lado ruim da força porque não tinham sabedoria para lidar. Então, teoricamente, o estudo espiritual seria para despertar a consciência. Isso seria. Mas em muitos casos só está despertando a arrogância da pessoa que acha que sabe mais do que o outro que não estuda. Só que na prática o outro que não estuda pode ser melhor que ela na atitude. Espiritualidade não é o estudo, é a atitude. Isso é muito importante estar falando nisso porque desmistifica, valoriza o caráter da pessoa e eu estou te falando, espiritualidade é o que você pensa e sente, não é o lugar onde você vai. Agora, se você vai no lugar bom e ali te ensinam coisas legais, você melhora melhor, mas se... Melhora melhor, ficou redundante, melhora mais, mas se você frequenta um lugar, estuda um monte de coisa e continua besta, não está te melhorando porque você não está permitindo isso com o teu ego. Mas no seu caso... Perdendo tempo ainda. E ainda está perdendo tempo empatando os outros com aquilo. Quando você vai lá, que você teve a experiência fora do corpo e tudo mais, beleza, você só sabia que espiritualidade existia, que você tinha ali uma parte energética que fluía. Mas já tem um tempo, você tem um grupo de entidades, de pessoas que te direcionam, te dão conselhos e que falam com você sobre as propriedades de forma geral. nesta hora, não tem como você negar mais e falar assim, ah, mano, aí eu uso como eu quiser a sabedoria. Não tem como. Não, porque eu imagino que eles te cobram. Porque semelhante atrai semelhante, cara. Se vocês dois estão me orientando, me passando ótimos conselhos e eu não estou seguindo uma hora, vocês saem de perto de mim e falam, desista desse cara. Porque não tem sintonia. Uma coisa é um professor bom, outra coisa é ver se o aluno é bom. Porque às vezes tem um professor bom com um aluno ruim. Então, quantas vezes nas saídas do corpo eu virava para um deles e falava assim, me explica aí tal coisa. E ele falava assim, não, volta para o teu corpo e estuda, eu não vou te explicar. Só vou te dar uma pista, corre atrás dela. Igual o professor faria na hora da prova, ele não vai te dar resposta. Senão você acostumaria a depender dele. Sério? Já aconteceu isso? E várias vezes dizia isso para mim, vê se você cresce. em vez de me dar a resposta. Cresce que você descobre a resposta. Tipo, a resposta está com você. Está com você. Se eu te falar, você não vai descobrir. E não descobrindo, você não desenvolve. Eu estou aqui para te ajudar, não para te dar a resposta completa. E isso é o que um professor faz com um aluno. Ele não pode dar mastigado. É um pouco de sacanagem também. Não é sacanagem, é didática. O professor tem que estimular o aluno a estudar. Ele não pode dar a resposta total. Mas ele pode dar apoio ao aluno para que o aluno avance. uma vez um deles falou assim para mim, não se concentre em me encontrar na saída do corpo. O que você deve se concentrar na hora de dormir? Nos grandes valores da consciência. Amor, luz, sabedoria. Como semelhante atrás semelhante, se você concentrou em grandes valores, são os mesmos que eu estou me concentrando. Como semelhante atrás semelhante, você concentrou na luz. Eu me concentrei na luz, nós nos encontramos no meio. não concentra em mim, concentra na luz. Vai no objetivo, não na pessoa. Eles não gostam de estimular dependência. Você pode ter apoio e ajuda. Dependência não. Imagina, cara, para tudo que você for fazer, você vai ficar perguntando espiritualmente. Você não cresce. Muitas vezes eles falam, a gente tem um limite para ajudar e te dá uma pista. Agora, foi você que encarnou. É você que vai viver emoções, experiências, como aluno dentro da sala de aula. nós vamos te ajudar, mas é você que está vivo, cara. Você não pode dar resposta de tudo. Eles têm respostas futuras? Tipo, isso vai acontecer? Às vezes, mas sempre por trabalho, nunca pessoalmente. Não vai chegar e falar assim, olha, você vai morrer com 80 anos. Nenhum deles vai falar isso. Como assim, trabalho? Trabalho. Por exemplo, no meu caso, passando energia. Alguns deles chegam e falam assim, olha, fica preparado esses dias, porque vai acontecer um evento coletivo que vai causar a dramaticidade na humanidade pelo noticiário. Por exemplo, um terremoto, uma coisa fora da escala. A pandemia, eles te avisaram? Não, mas eu tenho um vídeo de 2012, quer dizer, oito anos antes da pandemia. Eu estava no programa Dimensões da Rosana Beni, que não foi previsão nem nada, foi uma questão óbvia. Ela me perguntou sobre possíveis doenças. Eu falei, nós tivemos gripe espanhola, nós tivemos peste negra na Europa, de vez em quando há uma pandemia. Isso é histórico. E eu falei para ela, não está fora de mão que os próximos anos venha uma pandemia. Eu tenho isso gravado na entrevista à TV. Mas isso é um conhecimento seu. Isso que eu estou falando, não foi uma previsão, porque uma coisa dessa, ela é coletiva. Não tem que você saber antes, porque você não vai adiantar nada. Se vai ter uma pandemia, você saber ou não saber, ela vai rolar agora. Mas você podia estar preparado para passar a luz para mais pessoas. Não, mas eu já estou preparado para isso. Não precisava desse aviso. Eu estou falando o aviso do fato em si. Por exemplo, vai rolar um terremoto, fica bem concentrado, não se irrite com coisas pequenas, fica bem concentrado, porque quando a tragédia acontecer, desliga a televisão, não fica ligado no noticiário. Nós precisamos de você vibrando luz. Você entende? algo avançado antes para que você possa trabalhar melhor. Só que individualmente, se eu souber que vai acontecer o terremoto, não vai tirar o terremoto de perspectiva e não vai me ajudar em nada. Mas o que acontece? Olha, fica mais firme esses dias, porque pode acontecer algo pesado. Fica firme, firme. Quer dizer, aquilo vem não em função de você, em função do que você pode fazer para ajudar. E isso acontece com médios, com sensitivos em geral. mas coisa pessoal, eu vou repetir, o professor não pode dar cola para o aluno na hora da prova. Se não, para que a prova? Nós estamos em uma sala de aula que é a Terra, o corpo é uniforme, nós estamos com várias provas. Eles não podem dar resposta. Por exemplo, supõe... Mas o professor tem amor em ensinar. Sim, em ensinar. E ele quer ensinar cada vez mais pessoas. Então, mas ele não pode resolver a questão para o aluno. Jamais. Veja, o professor de matemática, ele ama matemática e ama ensinar, mas ele não pode fazer a prova para o aluno. Mas eles não pedem para você ensinar. Tipo, Wagner, eu preciso que você ensine cada vez mais e mais pessoas. Eu preciso de pessoas iguais a você aqui. Exato. Para emanar a luz. O que eu estou fazendo esses anos todos, cara? Com livro, rádio, aqui, e justamente falando, não tem muitas pessoas falando nisso. O que eu posso fazer é isso, comentar de forma natural, segura sobre essas coisas. Só que é tão difícil, assim, se preparar alguém para chegar nesse mundo. É difícil, não é fácil, estar dentro desse tipo de coisa. Por exemplo, morre um milhão de pessoas num terremoto na China. O noticiário, em minutos, espalha aquilo para o mundo inteiro e vê todo mundo... No meu caso, não vai ter esse ano. Eu sei que isto pode acontecer e que esse um milhão de pessoas está vivo em outro plano. O que eu vou fazer? Me equilibrar e irradiar energia para ajudar eles a passarem. Eu estou preparado para isso. Mas tem vários outros preparados para isso e isso deveria ser algo normal para quem estuda a parte espiritual. Então, por exemplo, eu estava conversando com ele, você não ouviu isso. Você imagina, eu vou dar o exemplo de novo. Ele desencarnou, tem um ano. Um ano depois, você está quietinho aqui e ele aparece. O que eu estou fazendo aqui, rapaz? Sai daqui! Deus que me livre! O que é isso? O que acontece? Eu só encosto no pé dele. Sai para lá, rapaz, eu encosto. E aí, o que acontece? Você vendo ele, vai entrar o condicionamento. Ah, é um espírito! Tá, é um espírito, mas é o seu amigo ainda? É, só é ele fora do corpo. Então, o que acontece? Você viu ele, está vendo ele vivo na tua frente. Isso é motivo de alegria, não é? Fala, porra, a pessoa que eu amava está viva na minha frente. A morte não destruiu ela. Meu Deus, que legal! Isso não era para trazer alegria? Pensa. Sim. Sim. Mas veja, devido ao condicionamento, quais são as reações? Medo, choro para algo que era legal e pior. Meu Deus, é um fantasma! Transformou teu amigo em um fantasma do além. Veja o que a gente fez com os entes queridos que passaram. Seu tio, sua avózinha viraram tudo fantasma? Não. Então, o legal, num contato, por exemplo, se eu saio do corpo e encontro você e vejo que você está legal, eu volto para o corpo, a primeira coisa que eu faço é entrar em contato com você e falar, eu vi ele. Cara, ele estava bem. solta fogos que o teu amigo está bem. Isso seria o correto. Mas dá para saber que é o amigo? Dá, você vê, você vê. Se eu encontrar, eu vou saber. Pela energia, você sabe. E se for uma energia que não é meu amigo? Então, mas aí você vai ver que não é o seu amigo. Aí eu posso correr e gritar. Não, não, corre não. Dá um passe nele, projeta a luz. É o que você tem, porque aí você está protegido. O que acontece? Se você aparece para mim, pela sua energia, pelo teu jeito, eu sei que é você. Não é um espírito disfarçado. Aí você vai me falar, e se um espírito tomasse a minha forma, eu ainda saberia que não é você porque a intenção dele é ruim, não é a tua. Eu te conheço. Há uma diferença na intenção e a intenção carrega a energia e fica ruim. Você poderia um espírito tomar a forma dele? porque o corpo sutil, o corpo espiritual, é dotado de alta plasticidade. Tudo que a pessoa pensa, ele plasma. então um espírito com uma intenção ruim, se ele está fora do corpo, ele vai pensar em emplasmar para enganar a pessoa e roubar a energia. Como é que você sabe? Ele pode mudar a forma, mas não tem como mudar a energia que vai da intenção de enganar. Então, por exemplo, eu estou na frente dele, mas ele está estranho, acho que não é ele não. Veja, você sabe, porque não é ele e a energia não bate. Aí alguém fala, o que você faz? Estende as mãos e dá um passe. Enche luz, na mesma hora o disfarce e desaparece. Você vê que está de frente com alguém, um espírito enganador. Mas ele tinha que sumir também. Ele vai sumir na hora porque ele muda de plano com a energia que você passou. O que eu estou querendo dizer, se eu te vi... Me deu um arrepiaço. Se eu te vi e te vi que você está legal, primeira coisa, eu vou ligar para você e falar, acabei de ver ele, cara, fica contente. Teu amigo, a pessoa que se amava está muito bem. Eu estou te ligando com uma alegria que eu vi ele. Não seria o correto. Agora veja, olha só. Eu vejo você, você está bem. Aí eu falo assim, eu ligo para ele, eu vi ele. Ai, meu Deus. Veja, o que isso me trouxe de bom? Nada. Esse contato não me fez evoluir. Se eu vejo você, fico cheio de alegria, ainda enche ele de alegria com isso, esse contato evoluiu nós três. Conclusão, o contato vai rolar de novo. Então, o que eu tenho visto? Contato com o mundo espiritual é para trazer alegria e evolução. Não é para trazer lamentação e emoção baixa, cara. As pessoas estão transformando os entes queridos dela do lado de lá em fantasma, em alma penada, por causa da ignorância delas aqui embaixo. Eu ia gostar de ver um espírito assim, ser tipo um presente, independente se for bom ou ruim, porque já ia dar uma certeza que não acabou. Exatamente. Eu ia ser do caralho. Então, não era para você ficar alegre? Eu não tenho essa certeza ainda. mas se você... Você fala, eu tenho minhas dúvidas, acredito em algumas coisas e tal. Se você tiver uma experiência dessa, tiver certeza... Porra, vai ser do caralho. Do caramba. Exato isso que eu estou querendo dizer. Isso tem que trazer alegria. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou pronto ainda. Não, beleza, você pode não estar pronto, meu irmão. Você vai virar assim, cara, não acabou. Não acabou. Isso é a grande coisa. A ideia da imortalidade, ela liquida a porcaria do medo da morte, a escuridão da gente em relação a isso. E você fala, caramba, a vida segue. Isso te dá força para viver. Você não tem medo de morrer? Não, não tem medo. Agora, veja, existe o medo de morrer e o medo da morte. São diferentes. O medo de morrer está nas células. É o extinto de sobrevivência. Todo organismo vivo tem medo de morrer. Se você for atravessar a rua, você vai olhar para os dois lados, porque você tem medo de morrer. É extinto. Você tem medo de morrer, você não tem medo da morte. Exato. Se você não tivesse medo de morrer, você atravessaria a rua sem olhar e teria morrido. Conclusão, medo de morrer ajuda a viver. Ele é celular. Quando você nasce, é o extinto do corpo. Medo da morte é diferente. Quando você nasce, você não tem o medo da morte na mente. Lentamente, por cultura, você vai aprendendo a ter medo da morte. O que nós fizemos? No imaginário popular, nós criamos uma entidade para representar a morte. Como é que é? Uma caveira com um capuz e uma foice. Agora, em vez de você falar assim, olha, tudo que está vivo, um dia transiciona para o outro lado, você fala assim, lá vem ela, como se fosse uma criatura. Quem lá morre, até lá meia noite. Veja, criamos um terror, uma entidade no imaginário para representar a treva da morte. Este é o medo da morte aqui. Medo de morrer é celular. Então, veja, eu não tenho medo da morte enquanto ideia, mas eu não vou botar a cabeça na linha do trem que o medo de morrer faz tirar, que é extinto. Então, o que a gente precisa fazer? Liquidar o medo da morte, quer dizer, não vai vir me buscar uma caveira com uma foice, isso não existe. Não existe um capeta vermelhinho com tridente que venha me pegar, eu já sei disso. Então, eu entendo a morte como uma passagem aqui. Então, eu posso sentir saudade de alguém que partiu, mas não existe a ideia do fim na minha mente. Mas não é um pouco o egoísmo também ao mesmo tempo? Não, porque o amor continua, a saudade continua. Tem pessoas que precisam de você na Terra. Sim, mas o que acontece, o fato de você precisar ou não, não altera o fato que você vai morrer um dia. Isso é fato, isso é a natureza. Eu não tenho que lutar contra isso, eu tenho que entender, porque isso vai rolar. Eu acreditando ou não, vai rolar. Por exemplo, eu tenho três filhos pequenos, tem um moleque de um ano, sabe? Eu tenho muito medo de morrer agora, porque eu sei que esse menino vai precisar de mim. todo pai tem medo dos seus filhos irem embora antes. E tem até o ditado que nenhum pai deveria ver seu filho ir embora antes. Está cheio de filho indo embora, cara. Isso é do jogo. É. Não há nenhuma lei do universo que garanta que o filho vai depois do pai. Não existe isso. Não, sim. Se eu estou estudando, não é egoísmo, eu estou clareando o fato. Na hora que a criança partir, você vai sentir falta dela nesse plano. É o teu amor, mas não há na tua mente a ideia de que a criança deixou de existir. É isso que eu estou querendo dizer. esse entendimento. Mas, assim, eu até falei, é o inverso, porque, lógico, todo pai tem medo do filho ir antes. E eu acho que o pai ter esse entendimento que você tem é extremamente reconfortante para o pai para não ficar sofrendo tanto aqui na terra. Sim, sim. Mas eu, como pai, por exemplo, eu sei a necessidade que o meu filho tem porque eu que dou alimento para ele, eu que dou educação para ele, eu que provenho a vida dele agora, eu tenho essa obrigação. e saber que eu posso faltar e deixar de trazer isso para ele, que eu sei que ele vai sofrer, eu não quero isso. Então, mas o que acontece, você pode falar assim, eu não quero respirar, você vai ter que respirar? Vai. É natureza. Eu não quero ir ao banheiro, você vai ter que ir? Vai. Eu não quero morrer, mas você vai morrer. É isso que eu estou querendo dizer. Não lute contra leis da natureza, que são uma tolice enorme. Isso é da natureza. Se eu me botar a mão no fogo, eu queimo, botar a mão na água, eu molho. Existem leis da natureza que não ligam a mínima para o que eu acho, nem para a minha saudade. O que eu preciso fazer? Ter um entendimento tal que mesmo submetido às leis da natureza, eu consiga compreender e consiga seguir. Se eu não tiver isso, vai ser só sofrimento. Então, o estudo espiritual, ele não vai te tirar a dor da perda, ele não vai te tirar a saudade, ele só vai te dar entendimento. E se esse entendimento existir, você lida melhor com isso, cara. Não é frieza, é consciência. É melhor do que ficar lutando contra isso. Eu não vou lutar contra a gravidade, eu não vou conseguir voar, a gravidade vai me achatar. Um dia, eu vou embora e quem eu amo também vai. Isso não tem nada a ver com frieza, simplesmente a natureza. O que eu faço? Eu me preparo diante dessa possibilidade, como é que eu vou lidar? Se eu cresço, eu lido isso de forma madura. Se eu não cresço, eu lido isso só com sofrimento. E onde que entra o inferno nessa daí? Olha, inferno pra mim, em tudo que eu vi fora do corpo esses anos todos, eu nunca vi um lugar com um caldeirão capeta e o capeta espetando a alma do lado de lá. Eu não vi inferno de fogo. Mas o que eu descobri? E não somente eu, porque muitos outros que têm essa experiência também. Vou dar um exemplo. Imagina agora aqui no centro de São Paulo, um viciado em craque com a abstinência, querendo o que querendo uma pedra de craque, disposta a assaltar até a família pra poder... Eu não tô julgando, eu tô constatando um fato social que causa problema pra tantas famílias e muita dor. Essa pessoa na abstinência, ela não consegue ficar em paz por causa da abstinência. Eu te pergunto, ela tá no inferno mental? Porque uma pessoa em abstinência, ela fica agoniada. Tá? Se esta pessoa desencarna ali, hoje, o corpo dela fica, a mente dela vai, o inferno tá dentro da mente porque já tava antes. Então, este inferno mental, ele não tem pausa, cara. É o tempo inteiro de agonia sem você conseguir sair da tua própria mente. Cada um tem o seu inferno. Exato. Quando a pessoa passa pro outro plano, ela emana energia a partir do que ela pensa e outras pessoas iguais a ela também emana o mesmo teor. Elas se juntam por afinidade, isto forma um ambiente que é pura agonia, que não tem caldeira, mas tem a mente das pessoas com o pior inferno que é a abstinência. E não tem a abstinência só de droga, tem de álcool, tem de sexo, tem de emoção, tem a abstinência de tudo quanto é tipo. E a abstinência não deixa você ficar em paz com você mesmo. Onde quer que você esteja, você vai estar no inferno da tua mente. Então, se houvesse o inferno de fora, o espeto viria de fora, o fogo de fora. Eu estou dizendo que o espeto e o fogo estão dentro da mente. Isso cria, no plano espiritual, regiões extrafísicas plasmadas de energia que a gente chamaria o quê? Plano astral inferior. Os gregos chamavam Hades, os mundos inferiores. Cada cultura vai chamar de um jeito. Os cristãos chamaram de inferno. Só que o inferno, sabe aquela coisa medieval da época da Inquisição? Você vai morrer, ficar num caldeirão, o diabo ali te espetando? Isso é uma visão medieval. Se você pegar na Bíblia de cabo a rabo, não há nenhuma descrição topográfica do inferno. Pode olhar. Ah, o inferno zona norte é assim, zona sul. Não tem. O que tem é o que Jesus falava, que era a guirrina dos judeus. Tipo, um lugar de trevas e ranger de dentes. É o nome que Jesus usava. Treva e ranger de dentes. Aqui dentro, cara. mas assim, não tem. Eu entendo o que você fala e até é extremamente lógico. Mas esses caras que são os guias evoluídos espiritualmente, eles não conseguem ajudar essa galera que está perdida. Eu vou dar um exemplo bem fácil de entender. Imagina alguém alcoólatra crônico. Não estou falando de tomar uma cerveja. Um problema de alcoolismo. Essa pessoa desencarna. Abre uma luz, por exemplo, vamos supor que aparece o Buda ou Jesus e fala, venha meu irmão. Quer dizer, entra na luz. Esta pessoa pergunta assim, aí tem álcool? Porque é o único móvel que interessa a ela. Não, então eu não quero passar com você porque aí não tem o que eu mais quero. E aí Jesus diria, mas entra na luz. Não, não tem álcool. E aí, onde que tem álcool? Neste plano. Então o que a pessoa faz? Ela não tem mais corpo físico para segurar numa caneca com álcool. O que ela faz então? Tudo que você come e bebe é transformado pelos chakras em energia na tua aura. Se você consome muito por alcoolismo, o metabolismo disso vai criar na tua aura uma energia referente à absorção do álcool. Como semelhante atrai semelhante, um alcoólatra daqui deseja o álcool. Um alcoólatra dali também deseja o álcool. Eles estão juntos. na mesma sintonia. Então essa entidade vem. Se ela encosta perto de você que não bebe, ele não consegue encostar. Mas se ele é alcoólatra, ele consegue encostar. Então ele entranha na aura e absorve a energia do subproduto do álcool nele. Vampirizando. Aí você vai perguntar, por que os grandes espíritos não ajudaram? Tentaram, mas o cara da mesma... Só piora então quem está aqui. E aí o que acontece? Aqui mesmo, um alcoólatra encarnado, não tem boas pessoas que tentam demover ele e ajudá-lo na família, no Alcoólicos Anônimos, e muitos deles não conseguem. Espiritualmente é a mesma proporção. Do caramba. Agora, assim, não tem nada que fala do inferno. Mas eu vi algumas vezes, já, e foi uma palavra sua de Deus. Sim. que ele é uma energia incomensurável. É extremamente enorme. E não tem que ter uma compensação. Não, porque, veja... Porque aí se insere o diabo. Não, aí é que está. A nossa mente aqui é relativa. A gente só compreende o que os cinco sentidos nos dão. E o nosso cinco sentidos não pega o universo inteiro. Então, a medida do que o homem sabe não é a medida do universo. Quanto mais de quem criou tudo. Então, a mente relativa do homem não tem como compreender o absoluto. Do absoluto, só o absoluto compreenderia. O relativo, não. Então, qualquer um de nós vai tender a pegar o universo e o Criador e reduzir ele ao nível do nosso conhecimento, que é o que a gente entende. Então, por exemplo, você vai na África. Você acha que para o africano o Deus é branco? Não. Não? Então, é a mesma coisa. Você acha que para o branco o Deus vai ser chinês? Não. Então, a maneira como cada cultura foi vendo isso foi sendo uma maneira de entendimento do homem. Mas o entendimento do homem não é o universo. Então, se eu falo assim, eu tenho aqui claridade, o oposto são as trevas. Eu vou ter uma dualidade. Eu estou no plano físico. Se tem claridade, existe trevas. trevas, tá? Agora, veja. Existiria algo comum entre a claridade e a treva ou são totalmente diferentes? Existe algo que é a penumbra. A penumbra, tanto posso dizer que tem treva quanto tem luz. Então, tem dois opostos. Eu achei um equilíbrio no meio. Clareza, treva, penumbra, as três fazem parte da luz, que é a unidade. A luz não tem nada ao contrário. O que tem ao contrário é claridade, trevas, e o meio que é penumbra. Acima a luz. Deus é o que está acima. Não tem polaridade. Não tem adversário porque não há. Tudo é ele. Existia um conceito hermético clássico na Grécia que dizia assim, o todo está em tudo. Então, esse conceito diria o seguinte, se eu chego ali na rua, pergunto ao primeiro transeunte, onde é que está Deus para você? Ele vai dizer, Deus lá em cima e nós cá embaixo. Mas eu te digo, se Deus está em tudo, se Ele está em cima, também estaria embaixo? Sim, está em tudo. Estaria à esquerda. Exato, está em tudo. Então, se eu falo que está em tudo, não houve dúvida. E aí, o que acontece? Alguém diria, existiria algo fora de Deus? E eu te diria que não, porque aí estaria faltando um pedaço, a palavra todo não teria sentido. Quando você fala o todo está em tudo, você não deixou mais de dúvida que está em tudo. Se está em tudo, inclusive nas dualidades das coisas, é tudo. Mas não significa que é isso e o mal aquilo. Estamos falando da totalidade. De presença. Uma onipresença, ela não é boa ou má. Se eu falo assim, Deus é bom, bom é o meu conceito moral de algo bom. Deus é mais. Então, qualquer linguagem humana não terá como definir o absoluto. E repito, não estou falando de um cara branco e barburo do lado de lá. E outra, eu não tenho como falar nada porque a minha mente é pequenininha, não entende a vastidão. Então, quando eu estou falando Deus, no sentido, o macro, o absoluto, de uma forma que eu posso não entender aqui, mas eu posso sentir algo aqui. Mas nem sempre que eu sinto, eu consigo falar ou formatar. Então, aquela história que o diabo é adversário de Deus, só numa mente infantil, presa à dualidade do plano físico. Porque, se você extrapolou para o infinito, não tem bem ou mal como o ser humano entende. Então, o diabo é uma criação religiosa para poder colocar medo, para você tentar seguir o melhor, criar o aspecto oposto para você não sair da coisa melhor. E outra coisa, por que o diabo só é falado pelo cristão e não pelo oriental? Nenhum oriental nunca viu um diabo vermelhinho. Nenhum chinês, nenhum hindu. Agora, parece que tem uns demônios orientais. Mas eles são azuis. Aí é que está. São chamados de assuras, são demônios orientais. Cada cultura produziu seus demônios. Que é isso que eu estou querendo dizer. Sim, sim. E tudo isso, fruto da mente tacanha do ser humano, que pelo medo criou entidades afins. Isso, nada disso é Deus. ou o seu oposto. Então, o que eu estou querendo dizer, moramos num planetinha desse tamanho e criamos cosmogonias. Deus não é nenhuma dessas coisas. É algo além. Tá. Muito maior. Muito maior, não há como pensar. Nem pensar. Sabe o que eu estava pensando? Mas se não tem essa separação, só para eu concluir isso aí. Se não tem essa separação e a gente tem aqui, o que define a gente é total o nosso caráter, eu posso vir aqui fazer a merda que for e eu vou estar no mesmo lugar que você. Não, aí é que está. E fisicamente, sim. Nós dois estamos na Terra. Eu posso fazer algo legal e você fazer algo ruim. Nós estamos no mesmo lugar. Só que o nível de consciência nosso não é igual. Aqui dentro, nós não estamos no mesmo lugar. Embora nosso corpo físico esteja no mesmo plano, nossa mente tem níveis diferentes. Quando a gente passa para o outro plano, vai dar diferença. aqui embaixo é uma grande de uma ilusão. A gente se ilude pela forma, pelo sexo, pela aparência e juventude. Não é isso que ilude tanto a gente? E ainda tem o dinheiro ainda. Espiritualmente é o caráter que regula tudo e não a aparência. Mas isso é legal da gente poder falar porque em vez de valor... Se eu for um filho da puta, eu não vou estar, sei lá. Não. Você pode ser um cara filho da mãe e supostamente ele ser um cara do bem. Extrafisicamente, na hora que vocês saírem, você vai estar em um ambiente denso e em um avançado. Porque já era isso aqui. Só que a matéria não deixa ver porque está no mesmo plano. Quando passa para cá, você vai ter níveis de manifestação. Se você, mesmo na matéria, começa a conhecer isso, você descobre que você pode ter um caráter ótimo e ninguém na Terra vai reconhecer. Só que espiritualmente já está reconhecido pelo teu caráter, a tua energia. Pela tua energia, eu digo quem você é. Só que a aparência cá embaixo não deixa a gente ver isso. Espiritualmente, isso está claro. um vai aqui e o outro ali. É legal poder falar isso. O caráter define a gente. Caráter que eu falo de luz. O que você pensa e sente é o que você é. Se eu penso e sinto maldade, minha energia está dentro dessa sintonia da maldade. Se eu penso algo melhor, criativo, a minha energia está dentro disso. Na hora que a gente sair do corpo, você está num plano referente a essa maldade, eu estou num plano referente a isso. porque quando a gente sai, desapareceu a igualdade física, o que vai prevalecer é o caráter. Se eu souber disso, eu vou primar por um caráter melhor, não para virar anjo, mas para estar bem comigo e outro. O que a gente vai passar para os nossos filhos? Aparência ou caráter? É sempre o caráter. Mas lá no mundo espiritual, como que é feita essa separação? Pela energia. Então, mas a energia, eu sei, vamos pensar assim, o cara que não faz boas ações, ele cria uma energia mais densa. mais sutil, mais densa. Mais densa. E o cara, assim, que é um bom, sei lá, uma freira, que sempre fez as coisas boas. E pode pegar um materialista que também faz coisas boas. É, sim, sim. Eu estou falando assim, para ficar bem fácil a gente enxergar essa situação. Para o mundo espiritual, então, ele tem uma classificação. Quem faz essa classificação? Por quê? De onde ela surgiu? O que é essa classificação? Então, não tem essa... Vou ficar aqui, aqui está pior? E aqui está melhor? É o nível das coisas que você faz, mano. É o próprio nível que já faz a diferenciação. Você que regula a sua energia. Você regula a sua energia e isso atrai você para o plano onde você tem que ir. Não precisa de alguém determinar isso. Quem fala que esse aqui é um plano melhor? Você, cara. Você mesmo. Por exemplo, se você entrar num ambiente cheio de fumaça, fala, porra, está cheio de fumaça. Na hora que você chega na alta da montanha e fala, aqui é ambiente limpo. Ninguém vai te dizer isso. Você sabe? Então, espiritualmente, é a tua mente gerando algo pesado. A tua energia fica pesada quando você sai. Você está dentro dessa massa pesada que você gerou. Ela é você. O outro está dentro de uma massa mais pura. Como se tivesse alta montanha e a fumaça aqui. É uma analogia que eu estou fazendo. Mas não tem ninguém que fala assim. Você está cá embaixo, a tua própria energia te atrai para o ambiente do que você é. É porque eu falo assim, aqui a gente está tudo igual. Eu não estou vendo diferença sobre a vida que ele está tendo e a vida que eu estou levando. Quando você sobra para esse outro plano, o cara que está aqui embaixo vai ver o cara lá em cima e pensar assim, era lá que eu queria isso. É, mas não acontece isso, não. Esse cara que está aqui sequer vai perceber o outro, porque são planos diferentes. Esse aqui pode perceber. Esse aqui não vai perceber o outro. Mas isso já existe na própria vida humana. você percebe claramente quem está caminhando com maldade. Percebe claramente quem está mal intencionado. E a gente estava conversando antes. Eu estava pensando isso agora. O mundo hoje, por exemplo, 8 bilhões e meio de habitantes, a gente estava conversando sobre isso antes. Se a gente olhar direitinho, tem gente negativa que fala esse mundo está perdido, só tem gente ruim. O que a gente está conversando? Nós conhecemos um monte de gente boa. Tem muita gente boa no planeta. Também. Mas a pessoa polarizando para o lado ruim vai achar que só tem gente ruim. pode ter um criminoso como pode ter uma pessoa maravilhosa. No mesmo lugar, a diferença dos dois está na atitude e no caráter. Alguém vai prejudicar o outro e vai tentar melhorar. E sabe o que eu estava pensando? Tipo assim, hoje, a gente conversou, né? A gente chegou nesse conceito que hoje tem mais gente boa do que antigamente tinha, né? Sim. O mundo tem mais pessoas boas hoje. Exato. E outra. Mas o mal está tão em evidência hoje... E é por causa da mídia, principalmente. Mas sabe o que eu acho que tem um sentido desse mal estar em evidência? Que o mal estar em evidência, mais pessoas boas vão ser formadas e mais rápido. Então, e aí entra o raciocínio que eu tenho. Nós estamos em 2023. 500 anos antes, nós três, batendo esse papo, iríamos para a fogueira da Inquisição, cara. Como bruxo ou como feiticeiro. O mundo melhorou. Os caras não tomavam banho na Idade Média, não escovava dentes. Então, hoje, melhorou a qualidade material da vida na Terra. Entretanto, emocionalmente, o ser humano é o de sempre. Encrenqueiro, ego grande, e isso causa briga. Só que, se a gente olhar, hoje, por exemplo, temos um podcast, você tem um livro, você tem uma comunicação rápida pelo celular, você tem melhoria material. Só que, emocionalmente, o ser humano não evoluiu tão rápido enquanto a tecnologia. O que ele faz, então, usa a tecnologia para encrencar, em vez de usar ela para crescer, que é o que nós estamos vendo agora. Por que a gente acha que piorou? Não é que piorou, é que a comunicação ficou muito rápida pelas redes sociais, pela internet, tudo muito rápido. Antigamente, você levava um mês para saber de uma notícia. Então, como ela é muito rápida, as pessoas ficam muito pilhadas em cima. Mas, com o tempo e a humanidade melhorando, o que vai acontecer? Vai usar tecnologia para crescimento e expansão do próprio ser humano. E a Terra hoje, não vou dizer que é uma dualidade, tem um monte de gente atrapalhada e um monte de gente boa, entranhada e misturada. Não há diferença, o que você falou. A diferença está no nível de consciência. Quando você sai e ficou a matéria, o que era igual ficou, dá a diferença do lado de lá. Mas a gente não pode prestar atenção na possível diferença lá. Tem que prestar atenção na diferença aqui, que é a maneira de ser. Então, não adianta estudar algo espiritual espiritual se o teu caráter não estiver no nível daquilo. Por isso que eu falo, pode ter um religioso ou um estudante espiritual cheio de conhecimento, mas não cresce. E o outro, materialista, sem o conhecimento, está crescendo. Qual é a diferença? Caráter. Alguém pode estudar um tema espiritual e não trabalhar ele, porque o caráter da pessoa é todo travado. O outro, por exemplo, alguém com sol na frente, se não tiver discernimento, não reconhece a luz. O outro, como apenas uma lâmpada acesa, fala que luz maravilhosa. É nível de consciência, cara. É importante isso. Mas o caráter, ele pode ser diferente para determinadas pessoas. Eu acho que, às vezes, até o conceito de certo e errado também... Também. É culturalmente diferente. É complicado. Quando eu estou falando caráter, eu não estou pegando o limite cultural, porque o que é vários numa cultura, eu estou falando caráter no sentido real da palavra. Caráter, qualidade de pensamento e sentimento. Então, para mim, caráter é tudo que estimula a evolução e crescimento de todos. O que não é caráter? Tudo que empata a evolução sua e dos outros. Eu não vou falar bem e mal, que é o moral, mas sim criatividade de distinção. esse conceito. Caráter, então, tudo que... Que ajuda a evoluir. E a falta de caráter é tudo que empata a tua evolução e a do próximo. Nossa. E outra coisa, o mundo, tendo 8 bilhões de pessoas... Tem muita coisa empatando a evolução da galera aí que está pegada a coisa, né? 8 bilhões de pessoas. Veja, no meio dessas pessoas todas, existem diferenças culturais, cor de pele, sexo e uma série de condições, tá? Várias. Aqui, materialmente falando. Se eu fico preso só no caráter do que a minha cultura fala, eu corto todo mundo que está fora que não é do caráter da minha e acho que todo o resto está errado. se eu tenho caráter real, eu vou entender que no meio das diferenças existe uma unidade que é o mesmo todo que gera tudo. Conclusão, diferença já não me incomoda porque eu passei a compreender elas numa unidade. Se eu acho que a unidade é só o que eu penso, eu vou botar todo mundo pra fora. Deixa eu dar um exemplo. Suponho que eu pegasse vocês dois aqui e falasse assim, vamos fechar os olhos, fazer uma prece ou concentrar a favor da humanidade, por exemplo, e vibrar uma prece. Uma coisa legal dessa, supõe que ele fosse racista contra uma raça. Nós dois estamos concentrados na humanidade inteira, mas ele não, porque na prece dele não tem uma raça que ele não admite. A prece dele não é total, é hipócrita, porque ele não compreendeu o todo, tirou uma raça. Isso é falta de caráter. Muito. É isso que eu estou querendo dizer. O caráter, você não pode ver diferença de pele, sexo, condição social, porque você percebe a mesma unidade que é a luz em cada coisa. porque até a matéria é energia, logo qualquer coisa veio da mesma energia, como é que eu vou poder achar a diferença? A diferença vem do fanatismo, falta de caráter, radicalismo, que picota a cultura do outro, picota a cor da pele do outro e julga. Cheio de julgamentos, vai dar guerra, vai dar conflito. Se eu descobrir uma mesma luz em tudo, por exemplo, não me importa se a pele é branca, negra, amarela ou vermelha, porque se o corpo é matéria, matéria é energia condensada. então não interessa se é vermelho, amarelo, preto ou branco, é energia. Eu já descobri isso, então a diferença some. Se some, meu caráter é melhor em relação à diferença. Você acha que essa é uma das maiores dificuldades de ensinar alguém para evoluir e conseguir fazer? vem o velho verso, homem, vence a ti mesmo por dentro. Nossa batalha não é com alguém lá de fora, é dentro da gente. Enquanto a gente estiver separando as pessoas e picotando-as por religião, por partido político, time de futebol ou cor de pele, a gente não vai ter paz na terra, só vai ter conflito. Deixa eu dar um exemplo que esse aqui é espetacular. A gente se acostumou tanto com época de guerra que quando a gente não está em guerra, a gente fala assim, estamos em um período de paz, não é isso? O que é a paz? O intervalo entre guerras até a próxima. São tantas guerras ao longo dos séculos que quando não tem guerra você fala, estou em período de paz. Não é paz, é o intervalo entre conflitos. Vem um cara igual Jesus e diz assim, a paz que eu trago não é a desse mundo, porque a paz desse mundo é o intervalo entre guerras. Quando Jesus fala daquela paz, é algo dentro que independe das guerras de fora. Olha que diferença incrível. A paz do mundo é o intervalo entre guerras. A paz como consciência e caráter independe do conflito de fora é você. Isso é espetacular. Eu gosto muito de interpretar os ensinamentos de Jesus, do Buda e do Krishna numa releitura espiritual aberta, porque dá esses ensinamentos incríveis. O Maomé também? O Maomé também. O Maomé é mal compreendido aqui no Ocidente por causa do radicalismo de muitos muçulmanos. Como tem um radicalista cristão, um radicalista materialista, o radicalismo tem em todas as áreas. O Maomé, para o muçulmano, equivale ao que Jesus vale para o cristão, para o Buda, para o budista. Eu estou falando isso numa visão conjunta. Eu não estou comparando mestres, como o pessoal gosta de fazer. E a gente vai pegar o Lao Tse na China e mulheres também incríveis ao longo da história que deixaram ensinamentos também incríveis. Se a gente tiver visão de conjunto, eu vou te falar assim, cara, peguei o Sermão da Montanha de Jesus e me emocionei. E aí eu te falo logo depois, peguei o Bhagavad Gita do Krishna, me emocionei. Peguei o Tao Te Ching do Lao Tse, me emocionei, cara. Então eu já não vou ficar vendo diferença e sim vendo ensinamentos lindos que eu posso olhar sem ficar preso a eles e poder crescer com eles e entendendo as diferenças. Uma vez um cara chegou para mim e falou assim, quem que é melhor? Jesus, Saint Germain, Buda ou Krishna? Assim. Eu falei assim, não tenho a menor ideia, porque isso não é um ranking do campeonato brasileiro para ver quem é Série A e Série B. Mas quem você acha que é melhor? Eu falei, não sei. A única coisa que eu sei, qualquer um deles é melhor do que eu e você. O cara não sabia onde enfiar a cara. não é competição e sim qualidade. Põe essa energia de matéria e de seres vivos racionais ou existe do animal, por exemplo, também tem energia? Não, veja, o ser humano tem uma qualidade que o animal não tem, que é a capacidade de pensar. Eu penso, logo existo. Agora o animal, se você olhar um mamífero, cachorro, gato, golfinho, eles têm emoções. o que não tem é a capacidade de discernir como ser humano, se bem que tem um monte de gente que pensa menos que alguns animais. E animais que parecem que pensam mais porque muita gente. Mas se você olhar direitinho, o animal é uma expressão viva na natureza com emoção. Ele só não tem o pensamento. Então eu não posso comparar um ser humano com um animal do mesmo jeito que eu não posso comparar um animal com um vegetal, do mesmo jeito que eu não posso comparar um vegetal com um mineral que são reinos e estágios diferentes. Agora, olha a teoria que eu tenho. Esse nosso planeta Terra, desse tamaninho infinito, você tem um cetáceo que é uma baleia, um batráquio que é um sapo, um réptico que é um crocodilo, um pachidérmico que é um elefante, um ser humano. Veja, num planetinha desse tamaninho, você tem uma diversidade de formas enormes. Se eu extrapolar isso para o infinito, o universo é igual ou vai ser uma variedade? Então, e aí existe um extraterrestre, um extraterrestre, por exemplo, você consegue ver ele numa linha espiritual. Você, por exemplo. Durante as saídas do corpo, eu vi seres que não são da Terra também estavam fora do corpo, porque se a humanidade da Terra tem saída do corpo, por que outros povos das estrelas também não vão ter? Alguns com aparência igual a nossa e outros com aparência diferente. Porque é só pegar esse raciocínio. Se a Terra é pequenininha e tem tanta diversidade de formas, se extrapolam isso para o infinito, o universo não pode ser igual, ele tem que ser miríade de formas, cara, não pode ter igualdade e por trás delas todo um mesmo um, uma mesma consciência geradora de tudo. Mas aí você vê se relacionando, né? Isso, igual você vê um espírito desencarnado e isto numa experiência fora do corpo. telepático. Telepático, literalmente, e outra coisa se você pensar melhor. O chamado extraterrestre é apenas alguém que mora em outro lugar do universo, mas se a mesma origem dele atua, todo mundo é energia, apenas a aparência reflete o habitat planetário. A questão é, qual é o nível de consciência dele? Mais avançado, igual ou inferior? E como que a gente pode se relacionar? Por exemplo, eu sempre achei o seguinte, desce uma nave, nós estamos aqui no bairro da Barra Funda, desce uma nave ali na avenida principal perto do memorial da América Latina. Rapidamente, você vai ter um monte de gente em volta, você vai ter militares americanos e russos querendo saber quais armas que os caras têm, qual é a fuselagem, o material da fuselagem. Fanáticos religiosos dizendo que o ET é o diabo, fanáticos religiosos achando que o ET vai salvar, você vai ter de tudo, tá? Onde que eu quero chegar? Todo mundo perguntando de onde você vem, qual é o seu planeta, qual é o seu sistema de propulsão. Sinceramente, se eu tivesse ali de frente e o ET falasse, Wagner, quer perguntar alguma coisa? Eu faria uma única pergunta que resolvesse minha evolução. Eu não perguntaria de onde ele veio, qual é o sistema da nave. Eu perguntaria assim, me diga uma coisa, lá no teu planeta, como é que vocês resolveram o problema das emoções baixas dentro da mente? Me diga, só quero isso, o resto é perfumaria. Me diz, como é que vocês alcançaram sabedoria? Só isso que eu quero. Porque tendo isso, não me interessa a fuselagem da nave, eu vou ter resolvido a mim por dentro. Me diz, como é que você desenvolveu consciência? Essa era a grande pergunta. Mas você consegue fazer essa espiritualmente? Sim, mas é o que eu estou querendo dizer, com uma consciência dessa, eu não perguntaria, nave ou planeta e sim, algo que melhorasse minha consciência com a resposta. Isso que eu estou querendo dizer. O que eu perguntaria? Como é que você desenvolveu paciência? e me ensina como é que é isso para eu lidar melhor aqui? Então, algo que mude uma existência. As pessoas perguntariam periferia. Eu perguntaria algo que mudasse minha consciência para sempre. Quais são as emoções baixas que a gente tem? Cara, tudo que a gente tem de negativo. Inveja, picuinha, maldade na mente, todo esse conjunto de coisas. Qual que você mais luta? Todas, todas elas, cara. Sério? Todas elas. Mesmo nesse nível de evolução, você ainda luta contra elas? Não tem esse nível que você acha, não. de jeito nenhum. Não, é assim. As coisas te tiram do sério, então. Algumas coisas, eu tiro. Se o extrato bancário estiver faltando grana, você vai falar, porra, mano. Cadê o dinheiro? Você imagina você olhar a tua conta e não tem dinheiro para pagar o aluguel. Você vai ficar... Você fica um pouco nervoso, mas vai de cada um, né? O lance é, o exemplo você vai entender. Hoje, é segunda-feira. Vamos pegar uma semana atrás, de segunda-feira para cá, sete dias. soma na tua mente, de segunda para cá, quanta coisa estranha você pensou? Um monte. Eu e todo mundo, o ser humano é assim. Se em sete dias apenas o ser humano pensou muita coisa esquisita, multiplica isso por 80 anos. Na hora da morte, o que nós vamos ter? Um mestre ou uma pessoa cheia de tranqueira? Todo ser humano é assim. Então, ao longo da vida, é uma luta para quebrar essas tranqueiras, para que lentamente, entre altos e baixos, entre qualidade e defeito, a qualidade vai melhorando, o defeito diminuindo. É uma luta, cara, para todo mundo. Uns mais aqui, outros mais ali, mas não tem ninguém zero bala, que você possa falar que pessoa maravilhosa e perfeita. Não tem. O que tem é gente lutando. E aí, à medida que a gente vai aprofundar na parte espiritual, ela te ajuda a lutar melhor dentro de você. E como é que a gente faz para voltar melhor? Ou a gente não volta? Não é uma escolha. Falou se volta, né? O que acontece? Para voltar primeiro, você precisa ir. Falou que já veio os mais evoluídos, que tinha gente evoluída que fez. Não, tem mais que gente que vem que são esses grandes mestres que eu estava falando. Não é a população normal, não somos nós. Quando eu falo gente evoluída, são os caras no nível de Buda, Jesus. Que não vai voltar mais se a gente conversou, né? E só volta se quiser. No nosso caso, se a gente voltar, volta por necessidade. Se você não tirar a nota média, o que acontece com o aluno? Ele tem que voltar ao ponto. Então, a gente está numa evolução. Você fala assim, como é que faz para não voltar? Bom, para voltar, você primeiro precisa ir. Então, o que eu penso? O estudo espiritual agora nunca foi tão aberto quanto nessa época. No passado, você tinha que estar dentro de um templo. Então, a informação espiritual está muito aberta. Está na sua cara. Se você não crescer, é porque você é muito ruim. Eu falo isso para os meus alunos. Outrora, por exemplo, na Idade Média, você não tinha um livro para ler, cara? É um exemplo que eu estou te dando. você desencarna na Idade Média. Aí desce uma luz e uma voz que fala assim, que fizeste da vida, irmão. Estou vendo aqui que se aprontou. Você falaria, ó senhor, eu não tinha um livro para eu ler para me ajudar. Até Deus te desculpa. Eu quero ver você fazer a mesma coisa no final dessa vida e falar, ó senhor, não tinha o que eu ler. Não tinha o caramba, você que não procurou. Então, nós estamos tendo uma chance nessa vida, no meio da loucura que está e de tudo zoado, a informação espiritual estão na nossa cara. Por exemplo, esse podcast que a gente está tendo aqui, como é que você imaginar isso 50 anos antes, cara? Alguém que está assistindo a gente aqui, um bate-papo desse e nota, em nenhum instante eu estou doutrinando ninguém ou dizendo o caminho que alguém deve seguir. Pode observar o meu papo, eu estou falando de caráter, não importa a área que você estiver. então, se a gente aproveita esse momento para melhorar, pode ser que quando a gente passa você não precise voltar, cara, porque você aproveitou uma onda de crescimento. A galera deve estar tudo lá. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ando logo. E eu falo assim, eu vou, está difícil, mas eu vou. E é o que dá para fazer. Então, espiritualidade é esse conjunto todo, cara. Desculpa, pode falar. Eu ia perguntar se não tem nada no chat lá que a gente ia pedir o pessoal para perguntar também, que a gente ajuda. A galera perguntou de umbral aí e tal. Mas é... Por que desses mestres que você teve, você não tem um mestre tipo assim, diferente de nós? Diferente de como? Explica melhor. Diferente de como? A gente estava falando, por exemplo, de seres extraterrestres, né? Por que dos mestres que você teve, dos oito que apareceu lá, por exemplo, não tinha um extraterrestre lá, poderia te ensinar mais? Então, mas não tinha nessa primeira experiência. Depois, com o tempo, foi aparecendo. Você já teve mestres... Até nos meus livros eu botei imagens, estou contando tudo. Seres que vieram de outro lugar com lições incríveis de consciência. Também. Então você teve também... Também. Aí o que eu falo? Professores que vieram de outras escolas dão uma força aqui. Caramba. Não fica mais legal? E outra coisa, terrestre é só o corpo, não é isso? Eu sou. Se terrestre é só o corpo, o espírito não é terrestre. Qualquer espírito é terrestre, porque terrestre é só o corpo. É verdade. Se a gente olhar direitinho... É verdade. Você falou que ensina também as pessoas a fazerem isso daí, né? Eu tenho cursos e palestras que eu faço há anos onde eu tento explicar os mecanismos das saídas do corpo, da parte espiritual, para quem quiser avançar nessa área, estudar, ampliar, é o que eu venho fazendo nesses anos todos, cara. E outra, o que eu procuro fazer não é ensinar só isso, é como melhorar com isso, senão não teria finalidade nenhuma. Para que ter uma saída do corpo? Só para o sair? Não. O que você despertou nisso? O que você melhorou? Senão não adianta nada, é somente uma experiência como qualquer outra. Tem muita gente que pesquisa a saída do corpo só pela saída do corpo, pelo fenômeno. Elas não crescem, elas ficam pedindo técnica, exercício rápido, elas não querem ralar e não querem estudar. E aí, normalmente, eu sempre falo para as pessoas, é melhor desistir dessa área, cara. Sem você querer melhorar, você nem vai ter ajuda espiritual para desenvolver. Porque, se você quer crescer, professores da consciência vão te ajudar a crescer. Se você não quer crescer, os caras não vão investir em você. Então, essa é uma área que se a gente não visar a consciência, não adianta nada. Fenômeno por fenômeno, a gente já está em um que é estar reencarnado. Nós estamos aqui na Terra. Eu te falo assim, viver só por viver ou viver para crescer e melhorar? Para muita gente, vida é comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer. Para mim, é comer, beber, dormir, copular, respirar, pensar e sentir. Por isso que Jesus dizia, nem só de pão vive o homem. Pão é a matéria. O que é outra coisa que ajuda o homem a viver? Espiritualidade. Extremamente necessário. Extremamente necessário. E qualquer pessoa pode aprender a chegar nesse nível? Pode, mas o resultado varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, um bebê, você não precisa ensiná-lo a respirar, é automático. Quando esse bebê se torna um adulto, se ele aprender yoga, ele usufrui melhor do fato de respirar, porque ele estudou. Saída do corpo é potencial. O que estudar pode melhorar o potencial. É a mesma base. Como que começa? Tem uma idade, qualquer uma pessoa pode sair do corpo a qualquer tempo, com qualquer idade. qualquer tempo não. Qualquer uma. Ah, sim, a nível de idade, eu conheço gente que passou a ter saídas do corpo depois dos 50 anos, nunca tinha tido nada. E o outro que começou a ter em criança. Varia muito. O contexto de vida da pessoa, por exemplo, alguém que está vivendo lá no Oriente Médio agora, não está tendo a liberdade que a gente tem. A gente fala disso claramente. Por exemplo, pode ter alguém que está tendo lá e nunca contou para ninguém. Culturalmente, não há uma expressão livre. Mas eu não estou dizendo que aquela cultura é pior ou melhor que a nossa. Eu estou dizendo que circunstancialmente o sujeito não vai ter um podcast para falar isso aqui, como a gente está tendo agora. Então, vai parecer que aqui tem mais do que lá. Não, apenas lá não está mais comunicado, igual aqui. Quando você começa a falar, todo mundo começa a falar. Se ninguém falar, ninguém fala. Então, existem culturas que ao longo do tempo não permitiram a expansão da parte espiritual. Não é que ela não exista. Ela está bloqueada culturalmente. E existe um momento que a gente está vivendo de poder falar isso em aberto. Por isso que eu falo, é muito legal estar aqui nesse momento. Nós nunca tivemos uma vida igual essa, cara, com a informação espiritual tão aberta. Sobre falar sobre isso, as pessoas, às vezes, têm experiência e não comentam que ficam retraídas, acham que vai ser julgada de forma errada. culturalmente é isso. do que você me contou bem no comecinho lá, que você estava no quarto, você acordava, que você tinha sensação, a gente te dava uma agonia muito grande, você achava que era o capeta que estava lá com você. Eu já passei por isso várias vezes. Só que eu nunca me vi fora do meu corpo, por exemplo. Porque duas coisas te aconteceram. Primeira, o que o medo faz? Dispara adrenalina. E a adrenalina disparando, o metabolismo não fica relaxado para você sair. E segunda, a ansiedade. Na hora que a pessoa acorda paralisada, ela raramente fica calma. Ela não faz isso daqui. Eu vou imitar. E acordei paralisado. Deixe-me observar calmamente o que é isso. Você não fez isso. Se tivesse feito, teria descoberto o que eu descobri. Porque assim que a pessoa descobre que está paralisada, ela quer se mexer, ela não está dentro da paz de consciência para ver. Ela está agoniada, a adrenalina dispara, ela já nem raciocina, só quer se mexer. Se fizer o que eu fiz, ela vai descobrir a mesma coisa. Mas eu desenvolvi técnicas que me ajudavam. Então, tem várias técnicas que podem ajudar. Por exemplo, a pessoa desenvolve alguma coisa que para ela, tire ela da situação. Uma pessoa faz uma prece, porque a prece acalma ela e não deixa a adrenalina disparar. Veja, a outra concentra num mantra, um hindu, que seria o equivalente para ele. O outro faz assim, que as pessoas não devem fazer. ela vai criar um cansaço quando ela voltar ao movimento. O que eu aconselho? Não tenta mexer o corpo inteiro, mexe a ponta do dedo, só o dedo. Daqui a pouco o braço mexe, o corpo mexe sem esforço. Mas a maioria das pessoas já piradas vai fazer isso aqui. Então, um mexe o dedo, o outro faz uma prece, o outro pensa em Buda para sair dessa situação. E o outro, igual eu, sai do corpo com a mesma coisa. eu chamava minha mulher do lado. Tem a ver com o nível do sono para conseguir esse processo? a pergunta é ótima. Eu não toquei nesse assunto porque já é uma parte mais técnica e a gente está num bate-papo. Os laboratórios do sono, onde os médicos pesquisam o sono, pesquisam batimentos cardíacos, pressão interna, ondas cerebrais, como é que é a fisiologia do corpo humano quando ele está dormindo? O que se sabe? Metabolismo cardiorrespiratório, relaxa. Ondas cerebrais, relaxa. Então, existem os ciclos do sono mapeados em laboratório. Então, por exemplo, você está na vigília, aqui. Antes de chegar no sono, você desce para o cochilo. Então, você tem ondas cerebrais da vigília, que são ondas beta, ondas do cochilo, que são ondas alfa, ondas teta, que é o sono leve, e ondas delta, que é o sono pesado. Você tem quatro níveis. Nós estamos nesse nível aqui agora. A atenção está voltada para fora, os cinco sentidos estão todos voltados para o meio ambiente e o metabolismo está acelerado. A gente fecha os olhos para dar uma cochilada. A gente deixa de perceber o mundo externo e interioriza a consciência. Nesse instante, as ondas cerebrais da vigília vão ficar no estado limítrofe, que ainda não é o sono. Se eu cair no sono leve, sono profundo. Então, cada vez que eu durmo, o ciclo sai da vigília, passa pelo cochilo, sono leve, vem no sono profundo. aqui ele vai fazer uma curva, chega perto da vigília e desce de novo fazendo ciclos do sono. Cada vez que o ciclo vai lá embaixo, fica mais fácil ter uma saída. Cada vez que ele sobe, o corpo comprime mais. E a média desses ciclos é 90 minutos, mapeados em laboratório. Pode ser 91 para 1, 88, o mundo inteiro. Laboratório de medicina já mapearam. Leva 90 minutos em média para... Como a gente dorme 5, 6, 7 horas, esses ciclos ocorrem 3, 4 vezes por noite. Na descida do ciclo, o metabolismo baixa, onde a cerebrais baixa, a energia escapa. Você acorda nessa hora, você não consegue mexer. Aí você se apavora e o ciclo está aqui e faz isso. E você... Em segundos, vem para cá. Nada disso eu sabia quando eu tinha 15 anos. Só se você não precisa estar no nível 4. Basta você estar na... Exato. O que não dá a saída do corpo é aqui, a vigília agora. Porque não tem como, a gente está pilhado para fora. Não precisa ser o sono RAIN que eles falam. Isso, e o sono RAIN, RAIN é uma sigla do inglês para Rapid Eye Movement, Movimento Rápido dos Olhos. O que se descobriu? Durante o sono, os olhos não param. Vocês têm filhos pequenos. Quando eles estiverem dormindo, ergue a palpa, você vai ver o olho assim. O olho não para, só para na morte. E há dois movimentos, o rápido e o lento. Todas as vezes que se acordava alguém em laboratório que o movimento era rápido, a pessoa estava tendo um sonho. Por quê? Repara, quando a gente sonha, as imagens mentais do sonho estão na nossa mente, porque a gente não sonha imagens objetivas, são mentais. E elas são muito rápidas, já reparou? você não conseguem parar nada em um sonho. E tudo muda muito rápido. Como tudo é rápido e isso está na mente, os olhos tentam acompanhar, eles fazem assim, porque as imagens são muito rápidas. Então, se você está dormindo e o teu olho está assim, com certeza tem imagem mental de sonho. Se você está dormindo e o movimento é lento, não tem imagem, é o descanso muscular. Então, todas as pessoas experimentadas, sem exceção, de quatro a dez vezes por noite, tinha o movimento, que significava o quê? Elas tinham de quatro a dez sonhos por noite. Se acordava de manhã, ela não lembrava de nada. Por quê? Como o sonho é virtual, o cérebro faz um e apaga, faz outro e apaga, faz outro e apaga, você não recorda. Um dia, você acorda e acaba lembrando de algum deles. Então, esse REM, Rapid Eye Movement, o movimento rápido é porque está tendo sonho na tela mental. Caraca. Na época, eu não sabia nada disso, é claro. Com o tempo, eu fui me especializando tanto nesse assunto, que eu fui pesquisar também a área médica, a parte técnica, para ter pé no chão, ter embasamento e saber o que você está falando com segurança. Por isso, eu fui juntando um pouco dessa pesquisa de laboratório do sono dentro da área das saídas do corpo. Você chegou a fazer um teste para você fazer esse teste que você põe a medição em você e você sair para ver se teria uma mudança no neural ali, por exemplo? Vamos lá. Na década de 60, a gente tinha a Guerra Fria, o bloco soviético contra o bloco capitalista. A gente teve a beira de uma guerra atômica naquela época. Então, a partir de 1961, tanto russos quanto americanos levavam sensitivos para dentro do laboratório para tentar testá-los e desenvolver, porque eles seriam espiões perfeitos. Você já imaginou? O cara deita, sai do corpo e vê o plano do inimigo volta e conta. Seria o espião perfeito. ambos os lados, o bloco soviético e o capitalista investiram em pessoas com telepatia, clarividência e saída do corpo nos laboratórios. Foi até a década de 80 e só parou quando o muro de Berlim caiu em 89 e aí mudou um pouco, pelo menos naquela época. Agora está acirrando de novo. Por que a gente não soube dessas experiências na década de 60? Era top secret. Por que a gente sabe hoje? Quando o muro de Berlim caiu, a década de 90 e de 2000 chegou, as pessoas que estavam envolvidas nas experiências, como já não tinha mais os dois blocos, começaram a publicar livros contando. Tem dezenas de livros contando sobre saídas do corpo com tentativa dentro de laboratórios. Só que elas não deram muito certo por um motivo, que aí isso não está contado nos livros. Na hora que as pessoas saíam, se elas tivessem acesso àquilo, o risco de guerra seria enorme. Então, o plano espiritual não deixava acontecer para evitar o possível risco, uma verdadeira guerra psíquica estava rolando. Ela não podia desenvolver, porque senão poderia ter um atrito mundial muito grande. Mas isso que você está falando já desde a década de 60. E eu tive três convites para fazer isso. Mas por que eu não aceitei? Veja. Porque um era russo, outro era russo. Não, não, aqui no Brasil. Pelo seguinte, eu percebia claramente a má intenção, ninguém queria provar nada. Queriam era desprovar e atacar. Eu sentia isso claramente. Mas que convite você teve? Convite para fazer isso em laboratório. A saída do corpo mapeada. Não espionar alguma coisa. Não, não espionar não. É para tentar ver objetos para ser controlada. Só que eu não sentia nada de positivo na intenção das pessoas que iriam fazer aquilo. E segundo ponto, por exemplo, você vai deitar aqui, nós vamos colocar lá fora do teu alcance um sensor giratório de números. Você vai sair do corpo, vê o número que está lá que você não consegue ver daqui, voltar e me dizer qual é. E como ele é aleatório, não tem como prever qual vai ser o número. Tá? Tá. Eu falei assim, podemos fazer, eu quero um mês, uma noite por semana, quatro noites. Não, tem que ser em uma. Eu falei, e se naquela uma eu não estou legal? Estou com dor de barriga. Ou estou preocupado que uma filha minha está doente. eu quero quatro noites. Numa delas eu vou te dar o resultado. Não pode. Eu falei, ah, peraí. E outra, eu vou estar deitado cheio de eletrodos colados, alterando minha energia. Eu não estou escutando música. Eu posso botar música igual põe em casa? Não. Veja, cerceavam tudo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não sou um camundongo que vai para dentro do laboratório para fazer a experiência. E outra dúvida é tua, não é minha. Então, chegou uma época que eu praticamente perdi o interesse em fazer qualquer coisa. Porque eu falei, se mesmo que fizer, sabe o que vai dar? O cara fazer uma tese de mestrado e botar num livro ou numa tese que ninguém vai ler, cara. E aí eu falava, o tempo que eu vou estar gastando lá, eu estou ajudando a soltar a pessoa que morreu e não está legal. É muito mais vantajoso para mim e para o mundo fazer isso. Aí eu parei o interesse. Mas isso não poderia ser tirado de você? Tirado como? Esse dom assim? Não, não. Tirado não. O que pode acontecer é que ao longo da vida alguma coisa bloqueia essa capacidade. Deixa eu dar um exemplo. Um adolescente estava tendo saídas do corpo. Ele vai prestar vestibular. Passou meses no cursinho só estudando. O foco dele está ali. As saídas do corpo vão parar. O foco dele ficou só para algo material. Deixa eu dar outro exemplo. Uma mulher tinha saídas do corpo. Ela está agora com um bebê de um mês. O foco dela é o bebê. Vai parar de ter a saída. Veja, circunstâncias de vida aqui, uma pessoa estressada de trabalho vai perder essas saídas temporariamente. Então o que ajuda? Estar lendo sobre o assunto todo dia um pouquinho na hora de deitar, meditar, estudar isso e dormir pensando nisso para poder manter o potencial ativo. Mas então pode voltar. Pode parar por um tempo e voltar. Pode bloquear por circunstâncias de vida e pode ativar de novo. Eu estava pensando em uma situação que eu até conversei com um amigo de uma vez que seria legal por exemplo na minha casa eu começar a fazer leituras num dia da semana num determinado horário juntar a família e vamos ler. Só que isso teria que ser uma rotina semanal levada a sério e não poderia ser quebrada. Exatamente. É isso mesmo. Porque se fosse quebrada esses espíritos essa energia e ia falar pô, não vou lá mais. Perfeito. Por exemplo, existe na área espírita o evangelho no lar. Então a família espírita se reúne, vamos supor, segunda de noite, lê em trechos do evangelho segundo o espiritismo, depois todo mundo fecha os olhos, faz uma prece aos guias espirituais e pensa algo bom. Toda segunda-feira das oito às nove da noite. É uma prática que mantém a energia boa. Agora veja, se tiver uma família de muçulmanos que toda segunda-feira às vinte horas se sentar para ler o Corão junto e depois fazer prece você vai ter uma energia boa também na casa. Se juntar um grupo de hindus para ler o Ramayana ou o Bhagavad Gita vai ter então o lance todo não é o tipo de livro ou religião é a harmonia das pessoas pensando em algo bom. Porque senão a gente vai pegar assim, esse grupo que está lendo o evangelho os espíritos de luz vão estar protegendo. Mas eu te falo, eles também vão estar protegendo a família que está lendo o Corão e a família que está lendo o Tao Te Ching. Porque os espíritos de luz não vão pelo livro e sim pelo caráter da reunião. Porque senão eu vou falar assim, os espíritos vêm aqui porque aqui tem Jesus e ali não tem. Isso não é assim. Mas se você parar eles também não tem sentido desvilar mais. Sim, porque você não vai ter a sinergia da família para gerar aquela massa de energia que eles podem interagir. Então isso é um compromisso de alma. Mas se você retornar eles retornam de novo. Não tem problema. O mentor não tem picuinha igual a gente. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que eu fosse mentor dele e aí eu estou ajudando ele. Há anos ele fala assim, seu mentor desgraçado, eu não quero saber de você. Virei materialista ou mudei de religião. Não quero mais saber de você. Sai fora, moleque. Eu vou me afastar ao livre-arbítrio dele. Um ano depois, puxa, estou com saudade do mentor. Vou voltar a estudar. O mentor vai aparecer e falar assim, vamos continuar. não tem picuinha. Se eu fosse um mentor, por exemplo, teu, você fez isso comigo, eu fiquei magoado. Um ano depois você fala, vamos voltar? Eu falo, vou voltar ao cacete, eu não te disse que ia dar merda. Veja, eu tenho, como é ser humano, emoção. Um ser de luz não teria essa condição porque ele é mais avançado. Logo, é só vocês pensarem. se vocês fossem mentores espirituais e um poder maior ordenasse que vocês tomassem conta de dois caras iguais a vocês, vocês aguentariam? Que pergunta danada. Eu te digo, eu não aguentaria ser mentor de mim mesmo, daria uma porrada nesse cara porque eu não teria paciência de lidar. Não tem dúvida. Conclusão, se alguém cuida, é alguém muito melhor que eu porque se fosse eu, nem eu me aguentaria. Eu acho que eu aguentaria. Você fala cuidar de eu, cuidar de você mesmo. Se cuidar de você mesmo. Cuidar do outro é fácil. Quero ver cuidar de si mesmo. Cuidar de mim é fácil. Eu sou bom. Cuidar de alguém igual a gente é acelerado, cara. Me fala que é sempre quando você dorme que você consegue ter a saída do corpo. Veja, existem três níveis de saída. Três condições. Consciente, inconsciente ou semiconsciente. Então, todo ser humano passa pelos três níveis. você pode sair do corpo inconsciente e despertar lá fora sem ter visto a saída. Ela foi inconsciente e se tornou consciente no meio. Pode ser o oposto. Você tem uma saída e apaga no meio. Quer dizer, ela pode ter alternância e tem aquela que você está consciente o tempo inteiro. Ninguém tem consciência o tempo inteiro. Por causa dos altos e baixos do dia a dia. Tem dia que você está cansado, tem dia que você está irritado, tem dia que você está calmo, tem dia que você está sozinho, tem dia que você está acompanhado. Então, existe uma série de coisas do dia a dia que podem influenciar para melhor ou para pior. Imagina, você está estressadíssimo de trabalho. Trabalhou até 11 da noite, você vai deitar meia-noite e acordar 5 da manhã. Você vai ficar aquela noite capotado, cara. O teu cérebro não tem condição. Agora, se você estuda o tema, mesmo nos dias difíceis, se tem um grupo espiritual, eles te puxam para fora do corpo, cara, independente do teu estado. porque você já... Eu costumo brincar. Você tem uma saída do corpo sozinha, carreira solo. Você sai com um grupo de espírito, você é com banda. Já não é o teu som, é o som conjunto. Então, quem trabalha, um curador, um médium aqui, durante o sono, ele vai ter mentores que podem ajudá-lo porque já trabalham com ele aqui. Aí já não vai ser a experiência que ele quer e sim para onde eles querem levar. No meu caso, não adianta eu falar assim, deixa eu lá em Araguari e visitar vocês fora do corpo. Cara, no meio do caminho, mãos invisíveis vão me levar para a diadema para dar um passo num cara que morreu hoje. Ou na Baixada Fluminense onde eu cresci, ou na África. Não tenho mais a autonomia que eu gostaria de ter em função do trabalho. Só que tem um detalhe, eu fico muito mais contente de dar o passo do cara de que ir onde eu queria, porque eu me sinto ótimo. Mas eu já vi um pessoal que dizem, eu nunca nem vi, mas eu já ouvi falar que a pessoa senta ali, sei lá, se concentra. Uma meditação? Medita. E nessa hora, ela consegue tirar a parte espiritual dela. Ah, sim. O Buda? Não, aí é diferente. Vamos lá. Na hora que uma pessoa está meditando, o que acontece? Ela está na vigília. Se ela fecha os olhos para meditar, ela interioriza as ondas cerebrais? Baixam. Baixam. Isso as pessoas não sabem. Baixa. O metabolismo cardiorrespiratório baixa. Então, tem gente que chega a dormir sentada na meditação. De repente, ela tem uma saída porque o metabolismo baixou. Só que, é diferente da pessoa estar dormindo oito horas e o metabolismo no fundo e ela deitada. Porque ali ela está sentada, o metabolismo não vai tão fundo. Então, não é tão comum na meditação ter saído. Mas, se ela descer um pouquinho mais, ocorre uma saída. Mas, veja, a pessoa que estava meditando não queria sair. Ela queria meditar. A saída foi efeito colateral. Por isso que não tem... Não existe intencionar, então, a pessoa meditar para que ela tire o espírito. Sim, no caso de um grande mestre, por exemplo, como tiveram vários no passado, o sujeito medita, tinha a cara que meditava dezoito horas por dia, isolado, chegava a dormir. Ele tinha saídas do corpo, mas não é o caso do ser humano comum que não medita. Então, a maioria dos relatos vai acontecer durante o sono porque o metabolismo desce. Mas, podem ter alguns casos durante a meditação, um transe mediúnico, que não é o comum, mas pode acontecer de vez em quando. O transe mediúnico é quando o espírito vem junto para... É quando um médium tem um espírito acoplado na aura, controlando o processo. A aura do médium tende a soltar. É possível isso, então? É possível. O médium, ele mesmo acordado, ele consegue transportar essa energia? não dá... Veja, se eu estou acordado aqui, eu não tenho como projetar lá e metade de mim ficar aqui falando. O Chico Xavier não falava com a parada? Como que era? Não, ali era clarividência. Veja, você está aqui, fechou os olhos, está meditando, você percebe uma presença aqui telepaticamente, você conversa com ela, não foi uma saída do corpo, tá? Ah, não é a mesma coisa. Isso é mediunidade, não é outra coisa. Na mediunidade, você não está fora, você está aqui, mas com o campo energético alterado e presenças em volta que você conversa mentalmente. Na saída, você vai lá e larga o corpo aqui, você só vai poder contar na volta. Então, você tem o fenômeno da saída do corpo, tem a mediunidade, tem a clarividência, tem o chakra, tem um conjunto de fenômenos. A saída do corpo é somente um deles. Entendi. Mas o médium, vamos falar, ele consegue sair do corpo também? Não, tá, tem médiums que inclusive alguns têm medo de espírito, você acredita? Caraca! Eu conheço um monte. Deixa eu dar um exemplo. Você tem medo de tinta, não seja pintor. Você tem medo de cimento, não seja pedreiro. Se você tiver medo de espírito, não seja médium. Estaria correto? Só que o que acontece? Alguns médiums não são por desenvolvimento. Simplesmente a mediunidade atropelou eles, começaram a ver. E aí, se não estudar, pira. Então, no início, eles têm medo ainda. Vê uma entidade e fala, ai meu Deus, até se acostumar. Então, tem médium com medo de espírito. Esses médiums têm medo da saída do corpo também. Muito embora a soltura energética pudesse favorecer. Agora, se você pegar um médium desenvolvido, estudioso, dedicado, ele tem muita saída do corpo. Entendi. O médium, então, na verdade, ele nem é uma pessoa mais evoluída. É tipo uma aptidão, um dom, sei lá. Ótimo. A tua pergunta me permite explicar algo que tira uma dúvida enorme. O ser humano tem um conjunto de capacidades. Pode pensar, ter emoções. Essas são capacidades. A maneira como vai exercê-las vai do caráter de cada um. Veja, eu penso, posso utilizar o pensamento para ajudar ou posso usar o pensamento para prejudicar. Não pode? Na minha atitude. Então, eu não vou dizer que pensamento é algo espiritual. Pensamento é um potencial. A maneira como eu uso o pensamento é que vai ser positivo ou não. Capacidades paranormais é a mesma coisa. Elas existem. Elas não são a parte espiritual. São capacidades. A medida como eu as uso é que torna a minha espiritualidade... Vamos dar um exemplo. Uma coisa é o conjunto de potenciais. Outra coisa é o caráter da pessoa. Vamos botar duas tabelas. Capacidade e caráter. Se eu tenho capacidade e tenho caráter, o que meu caráter vai fazer com capacidade? Educá-las. Mas se eu tenho capacidade e não tenho caráter, eu vou me embolar na capacidade. Está correto? Conclusão. Essa aqui pode ser o médium, uma pessoa que sai do corpo. Se ela tem caráter, ela vai educar isso para melhorar. E se ela não tiver, ela vai usar aquilo para cair para o lado escuro da força. Sabe o que isso explica? Médium, pilantra, clarividente, safado, tem um monte. Aí você fala, mas ele não é médium? Sim, mas não tem desenvolvimento espiritual. Só desenvolveu uma capacidade. Então, olha bem, desenvolvimento paranormal não é desenvolvimento espiritual. Um é potencial, outro é caráter. Só que as pessoas acham que o paranormal é espiritual e falam assim, fulano é médium, ele é evoluído espiritualmente. Não é, porque tem médium, pilantra. Ele só vai ser evoluído espiritualmente se ele botar o caráter na mediunidade. Eu não entendo, é porque com nível deixa isso continuar acontecendo. Mas veja, a capacidade nossa, ela é anímica. Por exemplo, um ser humano pode pensar mal. O plano espiritual não tem como mudar a mente dele. É a mente do cara. Ele tem direito de escolher o pensamento. Então, há capacidades que podem ser educadas para ferrar alguém. O plano espiritual não pode mexer naquilo porque é o anímico da pessoa, senão já teriam mudado a gente. É o livre-habito do ser humano. O que eu estou querendo dizer é que um conjunto de capacidades, se não tiver maturidade, você pode fazer besteira com ela. Então, não é só a capacidade, é o caráter educando para dar maturidade. Por isso que eu falei, isso é consciência, não é só fenômeno. É muito legal quando você vê isso porque alguém com caráter vai botar ética na paranormalidade, vai botar bondade, luminosidade, aí vai surgir um médium excelente, uma pessoa que sai do corpo excelente, um clarividente excelente. Mas não é pelo paranormalidade, é pelo caráter que ele usou. A mesma capacidade, o outro está todo embolado porque não teve maturidade para lidar com ela. As pessoas estão atrás de fenômenos. Então, por exemplo, alguém chega e fala assim, será que eu consigo sair do corpo? Para quê? Para ver minha vizinha tomando banho porque eu estou invisível. Olha um exemplo. Aí o outro fala assim, será que eu posso sair do corpo para crescer e melhorar? Olha a diferença. Outra, olha, você chega para mim e fala assim, Wagner, você pode sair do corpo? Estou desconfiado que minha mulher está me traindo? Você pode sair do corpo e localizar qual motel ela está para eu ir lá e matar ela e o amante? Veja, ele está tentando usar a saída do corpo uma coisa do ego dele. Aí o outro vai falar assim, eu posso sair do corpo para conversando com um mestre espiritual e melhorar meu caráter e me ensinar coisa legal? Eu poderia ajudar alguém? Veja a diferença de caráter na mesma experiência. E outra, eu já tive pessoas que me procuraram para isso. Você pode sair do corpo para localizar meu marido ou minha mulher? Eu quase mandei a pessoa para aquele lugar. Eu falei, espiritualidade não é para isso, ver se você cresce. A espiritualidade é para melhorar a mim e a você. Não é para ficar investigando e outro. Você está na dúvida, você para. Mas eu não vou te falar o que fazer. Já teve alguém que te procurou para um bom sentido, sei lá, tentar ajudar alguém de alguma forma e você virava assim, pô, não dá para fazer. Sim, já aconteceu, não ter condição de ajudar e outras que eu pude ajudar. Eu não trabalho com consulta individual, porque eu mexo com 500 pessoas por semana, cara. Eu costumo brincar, eu mexo no atacado, não no varejo, porque eu não tenho como individualmente, não há nem tempo para isso, eu faço muita coisa coletiva. Mas, por exemplo, você chega e fala assim, Wagner, eu não estou legal, estou meio estranho, eu estou achando que tem alguma coisa pegando, que eu não estou descobrindo o que é, você pode tentar ver para mim, pô, eu vou sentar você, vou mexer na tua energia durante meia hora, vou te encher de energia e vou te falar, olha, isso que você está sentindo é um bloqueio de energia aqui, tua capacidade afetiva está bloqueada, por isso você está sentindo asfixiado, vamos limpar um pouquinho, cara, volta a ter gosto pela vida, veja, eu estou ajudando. De outra forma, eu te diria, olha, tinha um espírito desencarnado perto e você estava sentindo o que ele estava sentindo, eu vou encher tua aura de luz, vou encaminhar ele para o lado de lá, você vai se sentir melhor, veja, uma forma de ajudar, por exemplo, agora, eu não vou fazer uma consulta com você para te dizer o que você vai fazer no amor, nem nos negócios, porque isso é tua evolução, eu não vou ter que te falar nada disso, mas eu não tenho nada contra, mas do meu trabalho vai voltar para o lado do caráter, não para o lado do fenômeno, tem muita gente presa só no fenômeno, por isso que eu falei, a gente antes de fazer o programa, a maioria não está interessada em espiritualidade, está interessada em três coisas, amor, negócio e relacionamento, é isso, que a maioria procura, alguém consciente vai procurar evolução, que é outra coisa. Você já foi em algum lugar carregado assim, com energia ruim? Cara, aqui na Terra é o que tem mais, lugar carregado, tá? Muitas vezes, e já fui em lugares muito sutis também, é assim, até fisicamente aqui, a gente já foi em... Lugar nenhum nunca te assustou, você sempre chega e errada energia boa para... Exato, porque como eu comecei muito cedo, pô, comecei com 15, eu estou com 61, eu não tive aquele tempo de anos para ir me acostumando, eu tive que me acostumar rápido, a lidar com isso, foi tudo muito rápido. Então, para mim, como adulto, eu nunca me vi sem fazer isso, porque começou muito cedo, e ao mesmo tempo, como eu falei, a segurança está com o pé no chão, futebol, namoro, amigos, tudo junto, para não ficar alguém fora de... com o pé no chão, eu sou muito pé no chão. Então, eu dei muita sorte, como eu comecei muito cedo, a minha reação sempre foi essa, desde a adolescência, diante de algo pesado, é um ditado que eu criei, não tem aquela história? E tem sempre uma luz no fim do túnel? Sim. Tá, a teoria que eu tenho, eu não vou esperar a luz no fim do túnel, acendo ela no início do túnel, para eu atravessar a escuridão com a luz, e essa luz não é no túnel, ela é aqui. O maior farol que tem, né? O maior farol que tem, é a tua consciência melhorada. não é fácil, claro, você entrar em um ambiente pesado, você ficar confortável, que às vezes você tem que trabalhar uma energia, às vezes o ambiente é muito carregado. Tem hora que a energia... Tem hora que a energia está... E você... Exatamente. Você vai conseguir melhorar, mas você vai ter mais trabalho. E tem horas que você dilui aquilo no instante, mas tem vezes que você é pressionado, cara, por energias pesadas, que está tão ruim o ambiente, que você vai ter que ficar mais firme ainda. Aí, o que eu acho aqui, que eu tento explicar para os meus alunos? Suponho que um ser invisível, trevoso, te atacasse, pressionasse, ou que aqui houvesse uma pressão, você resiste a ela. Quando a pressão passar, você está mais forte, porque você desenvolveu na dificuldade, não foi na facilidade. E esta força que você tem, permite a você vencer qualquer coisa lá na frente. Mas o lance, não é nem vencer lá, é vencer aqui. Como é que a gente faz para melhorar essa nossa força? Leva uma vida inteira. Não tem uma técnica para isso, e não é da noite para o dia. Nós temos altos e baixos. Qual é o trabalho? Melhorar os atos e diminuir o baixo. Dia a dia, a vida inteira. É essa a nossa missão. Ô Wagner, se eu te perguntasse só mais uma coisa aqui, quando... A gente já falou sobre a morte, mas... Igual você falou que a primeira vez você foi dar a luz para um cadáver... Não, não dei a luz ainda não. Estou no corpo de homem, ainda não dei a luz, nem... Passar uma energia. Mandar uma energia, emitir luz, né? Era um cadáver que estava uns 30 e poucos anos, com um tiro e tal. Quando você viu uma criança assim, isso mexe com você ou não? Não mexe. Não mexe. É o seguinte, pela experiência que eu tenho, é claro. No início, quando eu era mais jovem, mexia. Você se sente mais emocionado. Chega a um certo ponto, é igual você perguntar para um médico. Tem um ancião, tem um adulto e uma criança. Os três estão ali. Você perdeu os três pacientes. Por causa da criança, você fica emocionado? Ele vai te falar não, porque a prática médica me acostumou com isso. Mas no início, enquanto residente, ele vai ter que se acostumar. A mesma coisa ali. Eu falo criança até num caso brutal assim, de assassinato. Sim, e outra. Existem casos brutais todo dia no mundo inteiro. Isso é o planeta Terra. O que tem de merda aqui tem um monte. E o que tem de coisa boa também é um monte. Por isso que a gente, no meio do alto e baixo, tem que focar no melhor. Nesse mesmo instante que alguém está assistindo aqui o podcast no YouTube e na internet, vai ter um pedófilo entrando num site pedófilo agora mesmo, olhando foto de bebê. Quer dizer, é o mesmo veículo. Conclusão, o que a gente está fazendo? Um podcast, ao invés de ficar prestando atenção num pedófilo. Mas ele existe no mundo. Então, a gente precisa se acostumar com a baixaria que tem por aqui. E tem muita baixaria que a gente não sabe. E não só nos atos sódidos, mas dentro da mente das pessoas tem cada coisa. Deixa eu contar algo. Uma vez eu contei no meu programa de rádio uma experiência. Eu estava em frente a um hospital, ali no conjunto do hospital das clínicas, em frente ao cemitério que tem ali em Pinheiros. tinha ido encontrar uma moça que eu estava namorando, estava fazendo residência. E ela me pediu, às oito horas da noite você me espera aqui na saída da garagem, que eu saio ali e pego você. Chega lá e me espera. O hospital, Emílio Ribas, atende muito aidético, atende garota de programa, atende transexuais, né? E em frente tem um cemitério, 7h30 da noite eu estou parado em frente à garagem e eu me toquei de uma coisa. Eu estou em frente a um cemitério e em frente a um hospital. Sabe aquele ditado soldado no quartel que é plantão? Você põe um sensitivo em frente ao cemitério, em frente ao hospital vai ter alguma coisa ali. Mas eu não tinha pensado nisso. Eu fui lá para encontrar a moça, né? Eu estou parado aqui, de um dos lados da porta da garagem e do outro lado eu vi um espírito. Era uma mulher desencarnada. Humana, igual a gente, tá? Bem condensado humano, uma mulher morena, calça jeans, tênis, uma blusa, um pano amarrado na cabeça. Eu, de alguma forma, percebi ela mentalmente. Ela notou que eu tinha visto ela. Ela atravessou e veio em mim. Veja, não era um ser elevado e não era um atrasado. Era uma pessoa normal apenas do lado de lá. e ela telepaticamente falou comigo. Ela falou assim, eu fui prostituta, vivi a vida como prostituta e eu estou aqui aguardando que está vindo um SAMU com uma garota de programa que sofreu um atentado e eu vou ajudar ela. Eu estou esperando o SAMU entrar. Quando o SAMU entrar eu entro junto e vou ajudar espiritualmente porque eu também fui garota de programa. E isso eu falar nada dela telepaticamente. e ela falou assim para mim, você quer saber? Existe tanto monstro na humanidade, tanto homem canalha com monstruosidade que vai na garota de programa e descarrega todas as taras dele na garota de programa. E ela falou para mim, se não houvesse garota de programa, sabe quem que ele ia? Na sua filha. E ela me falou que não é que ela estava justificando a profissão, ela estava dizendo as garotas de programas, as prostitutas, seguram os monstros da humanidade com sexualidade animal. Se não tivesse ela, estuprava tua mãe, tua mulher e tua filha. Falou para mim na minha cara. Mas ela não estava justificando isto, ela estava dizendo que era o problema dos homens maus, monstruosos, esse que pega uma criança, que havia a função delas, que eu não estou moralmente, que pode ter alguém moralmente me julgando, eu estou contando o que ela me contou. e não estou justificando nada, só estou dizendo que ela me contou que elas seguram tanta barra dos monstros homens ali, que elas acabam despersonalizando. Como elas trocam com vários parceiros, ela não tem a energia regulada e quando ela quer amar alguém, ela não tem mais amor. Despersonalizou. Diz que a profissão delas é dificílima e aí sai um carro com um médico, ele abriu o vidro, me olhou assim, acima, abaixo, com desprezo, cara. Eu claramente ouvia, tipo assim, quem é esse cara, não é médico, está aqui fazendo o quê? Me olhou com desprezo e fechou e saiu. Aí, essa mulher falou assim para mim, eu venho sempre aqui invisivelmente ajudar. Ele é um dos piores canalhas que tem nesse hospital, ele é um gênio da cirurgia, mas é um canalha, é um dos monstros. Veja bem o que... E aí chegou o Samuel, ela falou, agora eu vou pular ali dentro porque está a assistência. Nisso, vinham saindo duas enfermeiras negras, fortes, a energia delas era maravilhosa. E aí ela falou assim para mim, essas duas enfermeiras eu conheço, elas têm uma energia tão boa, elas se dedicam aos pacientes. Veja, aquele médico é um canalha e ele não valoriza as enfermeiras e elas têm uma luz muito maior do que a dele. E isso ela me falando, me deu tchau, pulou dentro da ambulância para a assistência que ela ia fazer. Você acha que o cara baixou o ouvido e olhou para você por algum motivo? Não, fazia parte do que aconteça ali? desprezo mesmo, arrogância, Não, sim, mas não tinha necessidade de baixar o ouvido e poder passar o ouvido. Mas sabe o que acontece? Ele baixou o ouvido, não foi só para ele me olhar, é para eu perceber que ele estava me olhando. Sim. Que é o lado do ego, do poder. O poder, a demonstração de poder. O cara está com um carrão, é um grande gênio da medicina, mas é um pilantra mentalmente, porque independente de você ser um médico, juiz ou advogado, você é pessoa. É porque parece que tem uma energia que está falando dele que quer fazer ele se mostrar para fazer alguma coisa assim. Mas é isso. Mas o mais legal de tudo foi o que ela falou dos monstros da sociedade. Se a gente parar e pensar, cara, não justifica a prostituição. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que eu entendo o contexto. Isso que eu te falei de enxergar unidade no meio da diferença. Eu não concordo com aquilo, mas eu entendo porque aquilo existe. E eu compreendo. E o que o plano espiritual te fala de aborto? Fala alguma coisa sobre isso. O aborto é complicado. Porque é o seguinte, você não sabe quem está vindo. Está vindo alguém, naquele corpinho. E se for uma pessoa, uma amiga tua de vida passada, ou a tua mãe desencarnada reencarnando por você, como é que você vai saber? Significa que você bateu a porta na cara da tua mãe voltando. Então, esse é um ponto do aborto. Agora, eu não condeno nada. Porque eu sei o problema qual que é de, às vezes, uma moça não ter recurso, o cara abandonou, a família pressionando para o aborto, aquela família cristã, que vai estar na missa, pressionando o cara da vergonha pública. Tem um monte de coisa por trás do aborto. Um médico que jurou salvar a vida, se não houver perigo para a mãe, ele não pode fazer aborto. Médico fazendo aborto sem necessidade é antiético. Por dinheiro, por dinheiro. Por dinheiro. Aí vem a prostituta e fala, ele é um monstro. Você está entendendo agora? Tem muita ilusão aqui na Terra, mas eu não tenho que condenar nada. E existe o aborto espontâneo, que é outra coisa. O aborto provocado, ele é antinatural, porque o organismo da mulher, o útero, foi feito para engravidar. Desde que entrou um processo ali, se você trava, você está indo contra o corpo. Você não está deixando a natureza. Eu falei, mas eu entendo por detrás as causas que levam alguém a fazer isso. Mas eu não concordo, eu não acho legal. Espiritualmente, não é uma coisa legal. Só que nós estamos na Terra, cara. Oito bilhões de pessoas na Terra, a maioria zoada. Vai ter aborto, vai ter crime, vai ter um monte de coisa. Como vai ter coisa linda, coisa boa, nesse mesmo lugar. Por isso é bom a gente crescer para entender. Professor, obrigado. Obrigado pelo papo aí, obrigado por essa noite esclarecedora. Tomara que o pessoal que está assistindo a gente possa estar tirando algo legal desse papo, viu? Eu não tenho dúvida nenhuma. Quem quiser falar com você, te encontrar, como que é? Cara, eu tenho um Instagram, é arroba Wagner Deloy Bordes, mas o Diego, meu amigo, responde para mim, porque é assim, eu não tenho como individualmente. E o meu Instagram, tem 200, o meu canal no YouTube, tem 202 mil pessoas. No Instagram, tem 90 mil. No canal também é Wagner. No canal Wagner Bordes, no YouTube, no Instagram, arroba Wagner Deloy Bordes. E se clicar o meu nome, Wagner Bordes, no Google, vai abrir um monte de veículos, porque tem o programa de rádio, tem um monte de coisa, é 14 livros lançados esses anos todos. Só não tenho como dar atenção individualmente. Eu mexo com 500 pessoas por semana. Não é por ego nem nada, falta tempo. Por exemplo, o tempo que a gente está aqui, duas horas e pouca, batendo um papo, para quem está assistindo em casa, é legal. Para a gente que está aqui, cansa. E você ainda vai deslocar para casa, pegar tráfego. Quer dizer, você tem todo, aí eu não tenho gasto para atender alguém depois. É melhor chegar num podcast para milhares de pessoas e abrir informação do que atender uma e gastar só ali. Por isso que eu prefiro trabalhar no coletivo do que o individual. Você tem 14 livros. 14 livros, está para sair o 15º. Programa de rádio a 20. Na rádio há 24 anos, desde 1999. É o Viagem Espiritual, passa toda quinta-feira às 19h30, na rádio Vibe Mundial de São Paulo, 95.7 FM. Pode assistir pelo site da rádio ou pelo YouTube da rádio. Rádio Vibe Mundial, toda quinta, às 19h30. No Spotify não está tendo ainda não, mas vai ter em breve. E aí o programa chama Viagem Espiritual, eu falo desses temas lá. Da hora. Tem diferença quando é um livro escrito por você ou é um livro que um espírito falou para você escrever? Tem, tem. Porque nas saídas do corpo, algumas coisas que eu peguei, eu voltei e escrevi. Quer dizer, eu escrevi o que o cara me passou. e tem as coisas que eu mesmo escrevo e eu escrevo todo dia. Mas os 15 livros são seus? Não, não. Tem alguns deles que são por influência desses mentores e outros que são meus. E aí tem o nome do mentor? Tem, eu sempre coloco. É? Para que a pessoa possa discernir o que é meu, o que é. Agora, sempre falo, independente do que é meu, do mentor, filtra tudo e só pega o que achar que passa pelo crivo da razão. E você já teve algum mentor assim que foi conhecido assim, historicamente? Historicamente? Não, necessariamente não. Não historicamente em aberto. Mas alguns mentores que trabalharam com a parte espiritual no passado e são conhecidos dentro da parte espiritual. Um ou outro eu acabei vendo. Olha que legal. Dá ó. Mas isso também não tem importância. Importante é a qualidade. Porque se aparece um espírito com uma bola de luz, eu não sei nem a cara do cara. O que importa é o que ele passa. E o que é que eu posso crescer com aquilo. Verdade, verdade. Foi isso. Galera, segue a gente aí no canal de cortes. Vai lá no Lixeira também. E fortalece a gente no Instagram, TikTok, Kawaii, Nimo, na... Tem... Voltou já? NV99? Como é que tá aqui? Tá, vai ter emblema também do doutor Wagner. Vai ter? Do professor Wagner também. Então vai lá na NV99, resgata o seu emblema aí que tá sempre muito legal. O Calvino faz pra gente um artista... Opa! Poxa, muito bacana também. E vai... Ó, você vê um cara passando com o adesivo do Podcast Três Mãos, segue ele. Deve estar perdido e a gente precisa que alguém nos encontre. Valeu, gente. Passe com a gente. Gente, um abraço, viu? Obrigado. Valeu. Flui!